... legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as senhoras deputadas e os senhores deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos tem um parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a preciária matéria constante na pauta e receber discutido por votar proposições da comissão. A presidência informa as seguintes correspondências. O ofício da Câmara Municipal de Ouro Preço solicita informações sobre as audiências públicas na Casa Relacionária da Empresa Saneouro, publicada no DL 17 de junho de 2023. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusse o segmento do projeto de lei 810 de junho de 2023, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Rodrigo Lopes e do projeto de lei 822-23, que avocou a relatoria. Passa-se a primeira fada do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposições de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Sequeira, que requer que seja apreciada, em primeiro lugar, as proposições 810 de 2023 e 822-23, nesta ordem. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas e senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Requerimento foi rejeitado. Requerimento também de autoria deputada Beatriz Sequeira, que requer a inversão de pautas dessa reunião, de modo que o projeto de lei 822, que dispõe sobre jazos valores e vencimentos de carros e carros por mim... Presidente, eu reforrei esse requerimento em favor do primeiro, que acabou de ser derrotado. Então, requerimento sobre a mesa, eu tenho o deputado Roberto Andrade, que requer que seja apreciada, em primeiro, segundo e terceiro lugar, na ordem do dia, as seguintes proposições, 810 de 2023, 7 mestres de 2023 e 822 de 2023. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Requerimento foi aprovado. Projeto de lei... Projeto de lei... Me empresta uma caneta. Fala, chefe. Projeto de lei 810 de 2023, em primeiro turno. Institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do plano de previdência complementar a Minas Caixa, RP2, nas condições que especifica e dá outras providências. Autor, governador Romeu Zemaneto, relator, deputado Rodrigo Lopes. Há quem concedo a palavra para proferir o parecer. Parecer em primeiro turno do projeto de lei nº 810 de 2023. De autoria do governador do Estado, encaminhado a esta casa por meio da mensagem nº 27 de 2023, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do plano de previdência complementar Minas Caixa, RP2, nas condições que se especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, de 1º de 6 de 2023, distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e da Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em atenção ao que dispõe o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada à proposição em tela o projeto de lei nº 677 de 2023, de autoria do deputado professor Cleito. Em sua análise preliminar, a Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei nº 810 de 2023, visa instituir benefício assistencial a ser pago pelo Estado em parcela mensal única em termo inicial, em abril de 2023, aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa-RP2, que aceitarem as seguintes condições. Inciso A. Renúncia, aliás, a linha A, renúncia em favor do Estado de sua cota a parte do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do plano, bem como de direitos decorrentes da ação ou medida judicial em curso ou a ser ajuizada. A linha B. Vedação ao acréscimo de qualquer vantagem pecuniária ou indenizatória. A linha C. Impossibilidade de cumulação com outro benefício previdenciário de outra natureza complementar. De natureza complementar. A linha D. Limitação do benefício a R$ 4 mil. A linha E. Não incorporação do benefício aos proventos básicos ou à pensão por morte. A linha F. Impossibilidade de suspensão ou instituição de pensão por morte. Cada assistido ao pensionista terá o prazo de 120 dias contados da publicação da lei para decidir pela adesão ao benefício assistencial. Embora não haja disposição expressa nesse sentido, a lógica da proposição indica que a opção pelo benefício assistencial é irreversível, ou seja, que uma vez ultimada a decisão ao beneficiário, não será mais dada a oportunidade de retornar à situação anterior. Entendida nesses termos, a matéria impede que as pessoas que escolherem receber o benefício assistencial possam aproveitar-se de quaisquer valores futuros, no caso, por exemplo, de eventuais créditos serem realizados e o Estado voltar a ter previsões específicas suficientes para custear os benefícios no valor originário. Por outro lado, os assistidos e pensionistas que não aderirem ao benefício a ser criado permanecerão tendo como referência o valor do provento a que originariamente tem direito. Seu pagamento, no entanto, ficará condicionado à existência, no mês anterior, de saldo líquido no montante remanescente dos ativos do plano efetivamente transferidos ao Estado, o qual será objeto de rateio, observando o seguinte. A. O limite de recurso a ser rateado corresponderá ao valor total da folha mensal de pagamentos, dos benefícios subtraídos, as cotas partes, dos optantes pelo benefício assistencial. B. Eventual sobra será acrescida ao montante disponível para o mês subsequente. C. A inexistência de saldo líquido implicará a ausência de rateio no mês subsequente. Portanto, a lei limita a realização de quaisquer pagamentos mensais à soma dos valores dos proventos a que obsta o recebimento retroativo das quantias não pagas nos meses anteriores, por carência de saldo líquido. Também aos assistidos e pensionistas que optarem por não receber o benefício assistencial. O projeto determina ainda que os ativos e líquidos do plano, no momento em que forem liquidados, sejam repassados ao Tesouro do Estado. Na mensagem que encaminhou a proposição a esta Assembleia, o governador informou que a proposta do referido benefício, que terá caráter personalíssimo e será custeado por previsões orçamentárias, é motivada pelo esgotamento dos recursos específicos para pagamentos dos proventos mensais dos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2, decorrentes da incorporação do patrimônio remanescente do Fundo Previdenciário ao Tesouro do Estado, Lei nº 21.527, 16 de dezembro de 2014. Em análise preliminar sobre os aspectos jurídicos formais da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o assunto está inserido no âmbito da competência legislativa estadual, conforme o artigo 24, ato inciso 7º da Constituição da República, uma vez que a competência da União para legislar sobre previdência social e proteção e defesa da saúde se limita à edição de normas gerais. Apontou, ademais, que a legislação que se pretende editar é de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, à vista do artigo 66 da Constituição do Estado. Compete a esta Comissão de Administração Pública avaliar a matéria em seus aspectos de conveniência e oportunidade. Antes, porém, cabe traçar um breve histórico da questão em discussão. A Minas Caixa, oficialmente denominada Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, foi criada pela Lei nº 210, de 19 de setembro de 1896, com natureza de autarquia e tendo por finalidade receber dinheiros a prêmio, a título de empréstimo ao Estado, que deles poderá dispor, como de qualquer outra renda, sem prejuízo do direito que tem os depositantes de levá-los em todo o tempo com juros percebidos. Tratava-se, portanto, de entidade peculiar que, por explorar atividade econômica no mercado financeiro, via-se sujeita a um regime misto de normas de direito público e privado. Em 1976, foi publicada a Lei nº 6818, de 6 de julho, que autorizou a transformação da autarquia em sociedade de economia mista, o que não se efetivou. Em 1977, foi instituída a Fundação de Seguridade Social da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, Preve Caixa, com o objetivo de assegurar proteção previdenciária complementar aos servidores da Minas Caixa. A referida instituição foi concebida como entidade de previdência complementar, figurando a Minas Caixa como patrocinadora. Em 1991, a Minas Caixa foi extinta. A situação funcional e previdenciária de seus servidores restou disciplinada, respectivamente, pelas leis nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e 10.498, de 7 de outubro de 1991. A primeira permitiu a absorção dos servidores ativos por outros órgãos estaduais, determinou sua inscrição no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipsen, e estabeleceu que o pagamento dos proventos de aposentadoria e de pensões devidos pela Minas Caixa seria de responsabilidade do Estado. A segunda, a seu turno, determinou que os benefícios de servidores absorvidos pelo Estado passariam à responsabilidade do Ipseng e que os valores das contribuições pagas pela Minas Caixa, a Prev Caixa, enquanto patrocinadora da Previdência Complementar dos Servidores Absorvidos, seriam devolvidos ao Tesouro Estadual. A Prev Caixa permaneceu assim apenas com a carteira dos servidores que já estavam aposentados ou se aposentaram no processo de extinção da Minas Caixa. Em virtude de seu déficit atuarial, o Plano de Previdência Complementar dos antigos servidores da Minas Caixa sofreu em 2014 um processo de liquidação extrajudicial. Inicialmente, esperava-se que esse expediente levasse satisfeitas todas as dívidas e realizados todos os créditos à distribuição do saldo remanescente do plano entre seus beneficiários, aos quais seria dada, nesse caso, oportunidade de atribuir qualquer outro destino aos recursos de sua titularidade, inclusive, se assim desejassem aportá-los em outro plano de previdência complementar. No entanto, foi aprovada a Lei 21.527.2014, que incorporou os recursos do plano ao Tesouro Estadual e determinou que o Estado assumisse os pagamentos aos assistidos e pensionistas em valores mensais correspondentes aos que eles já vinham recebendo antes da incorporação. alega o governador agora que os recursos específicos destinados a estes pagamentos se esgotaram e que, portanto, a alternativa que resta tanto ao Estado quanto aos assistidos e pensionistas do extinto plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 é a instituição de um benefício assistencial nos termos do projeto encaminhado. No entanto, entendemos que a proposta vai de encontro ao interesse público. As razões por isso são muito claras. Quando da incorporação ao Tesouro do Estado do patrimônio remanescente liquidado do liquidado plano de previdência complementar Minas Caixa RP2, providência ultimada nos termos do artigo terceiro da lei 21.527 de 2014 ficou expressamente estabelecido no artigo quinto da referida lei que os assistidos e pensionistas do plano manteriam seus direitos de recebimento de proventos mensais a serem levados a débito no valor efetivamente transferido ao Estado equivalente ao montante dos ativos remanescentes do plano liquidado. Embora se refira ao valor incorporado ao Estado do qual deveriam ser debitados os proventos mensais devidos aos beneficiários do plano o dispositivo não institui que os pagamentos estariam limitados ao patrimônio transferido. A interpretação pressuposta da mensagem do governador está equivocada pois considera sem nenhum respaldo no texto da legislação que os proventos só seriam pagos ao limite líquido dos valores incorporados ao Tesouro. Essa ilação entretanto não encontra guarida no que estabeleceu a lei 21.527 de 2014 ao contrário entendemos que por força do que foi estipulado à época o Estado tem responsabilidade pela satisfação integral dos proventos devidos aos assistidos e pensionistas do liquidado plano de previdência complementar e nas caixas RP2 independentemente de os recursos transferidos em 2014 terem se esgotado. Isso deve ser assim porque a opção feita pelo Estado de incorporar os valores remanescentes ao invés de reparti-los entre os beneficiários retirou dos assistidos e pensionistas o direito de escolher o que fazer com os valores de sua titularidade. Ao eleger esse caminho o Estado chamou para si a obrigação de prover os benefícios a que suas pessoas faziam jus. Tendo isso em mente apresentamos o substitutivo número 1 redigido ao final deste parecer com vistas a ajustar a solução que se busca ao problema a parâmetros que no nosso entender mostram-se mais adequados aos princípios da moralidade administrativa da justiça social e da dignidade da pessoa humana. Informamos em acréscimo que se encontra anexado à proposição em tela o projeto de lei número 677-2023 ao qual se aplica o mesmo entendimento aqui já explanado acerca da conveniência e da oportunidade da proposta enviada pelo governador. conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 810-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1 senhoras e senhores a oradora na tribuna que está se esguelando substitutivo número 1 estabelece o pagamento pelo Estado aos assistidos e pensionistas do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 de valores correspondentes aos proventos pensões de sua titularidade. Artigo 1 fica estabelecido o pagamento pelo Estado aos assistidos e pensionistas do liquidado plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 inscrito no cadastro nacional de planos de benefícios previct sobre o número 1979-003483 de valores correspondentes aos proventos e pensões de titularidade. Artigo 2 compete ao Tesouro do Estado por meio de processamento em folha de pagamento específica fazer os pagamentos a que se refere o artigo 1 em valores mensais correspondentes aos valores referentes a fevereiro de 2023. Parágrafo 1 os valores a que se refere o CAPT serão reajustados anualmente segundo o índice de correção monetária dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 2 é assegurado o recebimento de um 13º pagamento a ser realizado em dezembro do ano corrente no mesmo valor do pagamento mensal. Artigo 3 é garantida a manutenção do pagamento a que se refere o artigo 1 em caso de falecimento do assistido ou do pensionista em favor do cônjuge da companheira ou do companheiro sobrevivente bem como dos filhos do assistido ou do pensionista que sejam inválidos ou apresentem deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Parágrafo 1 no caso de haver dois ou mais beneficiários do pagamento a que se refere o caput o valor do pagamento será repartido igualmente entre eles. Parágrafo 2 no caso de casamento ou união estável constituídos após a data de publicação desta lei o cônjuge a companheira ou companheira sobrevivente do assistido ou pensionista não farão jus ao recebimento do pagamento a que se refere o caput. Parágrafo 3 o valor do pagamento que se refere o caput será rejustado anualmente nos termos do parágrafo primeiro do artigo segundo artigo 4 esta lei entre vigor na data de sua publicação. Presidente, esse é o parecer importante destacar presidente a colaboração de diversos parlamentares na discussão desse tema também em contato com o governo a gente conseguiu chegar a esse termo desse substitutivo o parecer ele contempla em termos todas as proposições de emendas que foram apresentadas por isso nós opinamos pela rejeição de todas as emendas apresentadas e é esse o parecer e agradeço aí presidente para encaminhar presidente obrigado deputado para discutir só um minutinho deputado parabéns deputado pelo relatório em discussão o parecer foram apresentadas sete emendas que farei conhecimento ao plenário emenda número 1 de autoria deputada professor Cleito suprima-se o parágrafo segundo do artigo segundo do PL 810 a 23 emenda número 2 também deputado professor Cleito desse ao artigo terceiro a seguinte redação abre aspas muito bom artigo terceiro o benefício assistencial de que trata esta lei será pago mensalmente em parcela única a contar de abril de 2023 sendo vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária ou indenizatória e a percepção cumulativa com outro benefício previdenciário de natureza complementar parágrafo primeiro o valor individual do benefício será um equivalente ao provento recebido pelo assistido ou pensionista na folha de pagamento de março de 2023 decorrente dos recursos do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 desde que igual ou inferior a 15 mil reais segundo limitado a 15 mil reais para o assistido ou pensionista que recebeu provento acima desse valor na folha de pagamento de março de 2023 decorrente dos recursos do plano de previdência complementar Minas Caixas RP2 parágrafo segundo será devido anualmente uma parcela de benefícios descrito no caput na forma do parágrafo primeiro até o vigésimo dia do último mês do ano parágrafo terceiro o benefício concedido por esta lei será avado a partir de maio de 2023 devendo o saldo compreendido dentro de mais 2023 da publicação desta lei ser pago em até duas parcelas mensais a partir da publicação desta lei fecha aspas proposta número 3 de autoria de autoria deputado professor cleito desse o artigo segundo a seguinte redação abre aspas artigo segundo a concessão de benefício assistencial de que trata esta lei será devida ao assistido pensionista que em até 120 dias a contato de publicação desta lei optar pelo recebimento na forma definida em regulamento parágrafo primeiro o assistido pensionista que optar pelo recebimento do benefício assistencial terá descontada de sua cota parte do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do plano de previdência parlamentar Minas Caixa RP2 os valores percebidos em função do benefício que trata esta lei parágrafo segundo caso haja opção pelo recebimento do benefício assistencial eventual procedência em ação ou medida judicial que questione o direito de recebimento do crédito não liquidado para a previdência complementar Minas Caixa RP2 deverá ser compensada com os valores recebidos ativos do benefício assistencial objeto desta lei parágrafo terceiro na hipótese prevista nesse artigo os ativos líquidos ou ilíquidos do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 deverão ser repassados à conta vinculada do Estado cabendo ao liquidante ou ao responsável pelo repasse fazer a comunicação do repasse no termo do regulamento sendo o recurso utilizado exclusivamente para abatimento dos valores já pagos a título desse benefício para o pagamento de benefício futuro dessa lei parágrafo quarto caso exista sobra de recursos previstas no parágrafo terceiro e não existam mais aposentados pensionistas ou dependentes desses oriundos do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 os recursos poderão ser revertidos para o tesouro estadual fecha aspas propósito de emenda número 4 de autoria deputada Lucas Lasmar suprima-se o parágrafo segundo do artigo segundo do projeto propósito de emenda número 5 de autoria deputada Lucas Lasmar de a seguinte redação parágrafo primeiro do artigo terceiro parágrafo primeiro o valor individual do benefício essencial será equivalente ao provento recebido pelo assistido ou pensionista na fonte de pagamento de março de 23 decorrente dos recursos do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 assegurada revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção dos índices emenda número 6 de autoria deputada Lucas Lasmar Suprima-se o parágrafo primeiro do artigo segundo do projeto emenda número 7 acrescenta o seguinte artigo 5 renomeando-se os demais artigo 5 o benefício criado por esta lei poderá ser majorado anualmente para recompor as perdas infracionárias por meio de decreto executivo tendo como limite a variação infracionária do período entre a última atualização e a revisão aplicada indago o relator sua opinião sobre as sete emendas ora apresentadas senhor presidente como nós apresentamos substitutivo eu entendo que elas de uma certa maneira estão contempladas dentro da nova proposta portanto a opinião é pela rejeição das emendas apresentadas como as emendas já estão contempladas no parecer já estão contempladas no parecer vamos a discussão do parecer para discutir conceder a palavra o deputado professor cleito boa tarde boa tarde presidente deputadas e deputados eu considero essa tarde aqui uma tarde histórica nessa comissão de administração pública histórica porque essa casa ela tem a oportunidade de reparar um grande erro e uma grande injustiça com esses servidores e servidoras que nos últimos meses viveram um grande momento de tensão e de angústia quero aqui resgatar o histórico dessa luta quando pela imprensa e também provocado pelo presidente tenho que aqui fazer justiça ao presidente do sindicato do DR Zé Abílio que foi quem me telefonou um dia para falar da situação dos senhores e das senhoras vejo depois que foi convocado pela deputada Beatriz Serqueira pelo deputado Betão uma audiência pública na comissão do trabalho que pôde também esplanar e trazer à luz aqui o que estava acontecendo com a situação dos servidores e das servidoras diante do que ouvi da audiência podendo assistir depois apresentei um projeto de lei que tinha plena consciência deputada Beatriz Serqueira que era um projeto inconstitucional mas nós tínhamos que fazer alguma provocação para que o governo não lavasse as suas mãos não cruzasse os braços e não permitisse que essa injustiça continuasse para minha surpresa sou chamado a atenção por alguém que serviu a Minas Caixa da mobilização que se encontrava em torno desse projeto de lei no site da Assembleia sendo um dos projetos mais comentados nos últimos anos aqui da nossa casa do povo de repente então provocado por esse projeto o governo manda aqui um projeto que nós entendíamos que ele era excludente injusto e ao mesmo tempo aquilo que eu disse em outra audiência de outra comissão que transformava o direito previdenciário em assistencialismo e não dava nenhuma garantia de direitos para os senhores e para as senhoras naquele momento na comissão de constituição e justiça não fomos contemplados pelas nossas emendas mas ao mesmo tempo entendemos o papel daquela comissão do papel do deputado Zé Laviola que tinha que cumprir com rigor o que diz o regimento mas em nenhum momento a comissão e os outros demais deputados se furtaram no entendimento de ouvi-los e ouvi-las quero aqui dizer que deputado Carlos Henrique que nós tivemos uma exaustiva conversa como líder da maioria sensível a essa causa e disse o tempo todo que iria trabalhar junto ao governo para que o governo atendesse as emendas que foram apresentadas e aqui nessa tarde tenho que concordar plenamente com o deputado Rodrigo Lopes que é o relator desse projeto porque todas as nossas emendas tanto minha quanto do deputado Lucas Lasmar foram contempladas didaticamente eu explico vocês vocês não perderão o direito ao décimo terceiro vocês não perderão o direito ao reajuste e à revisão o limite ele ficou maior inclusive do que aquele que nós tínhamos colocado sem limite até porque são 331 milhões de precatórios que os senhores e as senhoras têm direito a receber e o relatório dessa tarde não faz aquela exigência que o projeto do governo estabelecia onde vocês deveriam abrir mão dos seus direitos não entrando na justiça para reivindicar aquilo que foi conquistado com lágrimas com suor e com muito trabalho e muita dedicação e outra coisa parabéns deputado por essa sensibilidade porque pessoas como João Patrício uma vez na falta da sua mãezinha não ficará desamparado porque a pensão se estende àquelas pessoas que são dependentes a Minas Caixa tem uma história bonita na construção desse estado eu inclusive me recordo de que sendo um deputado do interior aquelas pessoas mais simples da roça só tinham um lugar que poderiam ter ali a sua conta bancária era exatamente da Minas Caixa então a Minas Caixa ela se confunde com a história do empreendedorismo com a história dos negócios e com a história do crescimento econômico desse estado só que um banco público ele só existiu porque existiram pessoas como vocês que deram a sua vida e uma vez extinta a Minas Caixa continuaram contribuindo como servidores do estado eu quero aqui prestar a vocês a minha homenagem a minha reverência batalhadores e batalhadoras que incansavelmente estiveram nessa casa nas últimas semanas visitando deputado por deputada contando as suas histórias relatando suas agonias e suas angústias e acima de tudo convencendo essa casa que ela tinha nas mãos o poder e a capacidade de construir uma história diferente do que aquela que fora proposta pelo governo quero também fazer aqui justiça a gente critica faz oposição tenta colocar as coisas no seu devido lugar muitas vezes não somos ouvidos mas dessa vez temos que fazer justiça ao governo que entendeu que estava prejudicando uma categoria de pessoas fragilizadas pelo tempo pela idade pela dedicação e que nesse momento vocês podem se sentir amparados e acolhidos por uma matéria que não teve bandeira ideológica que não teve bandeira partida que não teve direita ou esquerda vocês conseguiram unir essa casa em torno daquilo que vocês reivindicavam que era a justiça parabéns presidente porque essa comissão de administração pública conduzida pelo senhor e esse relatório do deputado Rodrigo Lopes com o conjunto dos deputados que lutaram por vocês são nessa tarde contemplados pela justiça que se faz através daquilo que foi estabelecido nesse relatório o projeto passa em mais duas comissões e quanto melhor quanto melhorado for e a possibilidade de estudar para que ele seja melhorado nós vamos fazer com que isso aconteça mas Luciana na sua pessoa eu quero dizer que é um orgulho lutar por essa causa a sua mãe ela tem que ter orgulho da filha que liderou essas pessoas e que esteve à frente desse processo diuturnamente visitando essa casa Deus abençoe que essa luta continue para que mais servidores do Estado também sejam contemplados nas suas reivindicações vencemos eu sabia que isso ia acontecer muito obrigado para discutir para discutir conceda a palavra o deputado Lucas Lasmar presidente obrigado pelo espaço quero cumprimentar a todos os deputados deputadas é é difícil não emocionar e ver a aflição que vocês viveram nessas últimas semanas dentro dessa casa legislativa e eu também não posso me furtar do sentimento que eu vi na CCJ ver pessoas chorando pessoas preocupadas de como seriam o caminhar da vida com esse projeto de lei que estava na sua de forma originária do governo do estado e eu fui para minha cidade esse final de semana e falei até com a prefeita que é a minha mãe eu fico triste de presenciar uma situação tão humilhante que eu vi na CCJ eu falei assim eu não acredito que o poder legislativo dessa casa ia permitir uma situação dessa era inaceitável como ignorar pessoas que pagaram a vida inteira mensalmente para ter um envelhecimento com dignidade de uma vida justa porque todo mundo sabe que o salário é baixo de um cuidado especial a todas as suas famílias nesse valor tem sonhos de filhos que querem se formar da sua casa própria tivemos uma uma mulher que perdeu a casa por parar de pagar a parcela do seu financiamento e vocês ficaram mais de três já estão chegando há quatro meses sem receber e isso poderia estar nessa casa aqui muito antes para evitar um desgaste imenso eu não entendo como que uma secretaria de governo que trabalha para defender a imagem do governador permitir um projeto vir para essa casa nessa magnitude e hoje quero parabenizar o deputado por estar corrigindo isso a todos os deputados e claro também aos líderes que conversaram com o governo para que vocês possam sair daqui hoje com uma tranquilidade de conseguir continuar a vida de vocês da melhor forma possível e vocês podem ter certeza que a voz e a presença e a alma de vocês que mexeram com o coração de todos nós deputados e eu tenho certeza que hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um deputado estadual porque eu saí da CCJ me sentindo humilhado por estar lá presente que é onde ficaria a justiça social que nós sempre pregamos que todos os políticos pregam da esquerda e da direita e hoje essa justiça social chegou aqui nessa comissão parabenizo e lembramos que hoje nós vivemos no estado de direito e esse é o direito de vocês ninguém deu esse direito para vocês vocês pagaram e tem esse direito de viver e gastar da forma como vocês devem vocês me desculpem a emoção mas quero parabenizar vocês é um grande passo que essa comissão mostra e essa casa mostra e hoje eu sinto orgulhoso em falar que eu sou um deputado estadual muito obrigado a todos para discutir conceda a palavra o deputado Duarte Becher ok senhor presidente senhoras e senhores deputados saudar de uma forma muito especial o brilhante relator Rodrigo Lopes pela luz pela sabedoria por ter ouvido quando recebi no nosso gabinete os senhores e as senhoras aqui sentados atrás podemos contar a parte da minha vida que meu pai aposentado já falecido dedicou a Minas Caixa o outro irmão Caçula que ainda reside em Campo Bel o Carlinho também dedicou-se a Minas Caixa e a viúva do meu pai do seu segundo casamento me ligou me reportando que não estava mais recebendo coincidentemente o grupo de senhores e senhoras aqui foi no nosso gabinete e eu quero aqui dizer para os deputados e deputadas qual foi o recado que eu disse e que hoje aconteceu eu disse essa bandeira não será minha não será de partidários do governo não será de oposição é uma luta digna de que todo mineiro teria que abraçar eu disse lá atrás procurem todos os deputados de todas as bandeiras assim foi feito e hoje está sendo construído aqui e vale a pena ressaltar com a anuência do nosso governador porque o governador tem a equipe técnica que dá o parecer e a casa tem por obrigação traduzir esse sentimento técnico conciliando com a realidade e essa casa fez isso muito bem a casa trabalhou a casa se postou e hoje nós estamos concluindo na primeira comissão está aqui o substitutivo número 1 do deputado Rodrigo Lopes que muda boa parte daquilo que estava colocado na lei imagina bem deputado Rodrigo que aqui tenha engenheiro que percebe um vencimento percebia de aproximadamente 25 mil reais porque tem curso superior porque trabalhou estabeleceria a lei que ele pudesse receber tão somente 4 mil reais e tem pessoas com nível inferior ao de engenheiro que ganhava perto de 1.200 1.500 reais que receberiam 4 então é uma desordem total a matéria que veio para cá queria que eles abrissem mão de créditos e precatórios porque se ninguém sabe deputados eles tinham dinheiro guardado um fundo que também o fundo o saco furou não sabe para onde foi e que esse fundo desapareceu então são vítimas são vítimas do passado de desgovernos sucessivos e que hoje a Assembleia resgata e traz a verdade dos fatos eu quero senhor presidente dizer a vossa excelência ontem foi um dia muito ruim para o senhor nessa casa um dia muito ruim o dia de ontem é para ser esquecido o dia de ontem é para ser por todos nós repudiados o nosso papel aqui é o que o deputado Rodrigo fez é legislar fiscalizar estar atento não somos empregados de ninguém ninguém somos votados e recebemos uma procuração através do nosso diploma para que agir em defesa da sociedade mineira de toda ela com respeito eu vou fazer o que a minha consciência manda vou fazer o que a legislação dita mas ser agredido nessa casa por uma postura que eu não concorde eu não aceito e vossa excelência ontem foi ofendido e todo o parlamento se sentiu ofendido semana passada foi agressão verbal ontem agressão física hoje o senhor com toda certeza está tendo alegria de apreciar uma matéria como essa ver essas pessoas saindo daqui felizes e o ânimo do senhor presidente renovado o espírito renovado quero parabenizar deixar registrado aqui esse momento ímpar nessa comissão e dizer suporte presidente essa dor suporte mas vossa excelência não está sozinho o regimento está do lado de vossa excelência e nós os deputados e deputadas com toda certeza estaremos juntos nesse embate parabéns Minas Caixa parabéns o senhor e a senhora a vitória está começando vamos junto obrigado presidente para discutir concedo a palavra a deputada Beatriz Serqueira bem pessoal boa tarde eu vou pedir só se puder aumentar um pouquinho meu microfone que minha tosse está aqui fazendo aniversário eu vou pedir licença aos colegas eu vou falar um pouquinho fora da curva do que os meus colegas anteriores disseram porque a memória ela é muito importante e a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é como é que nós chegamos a essa situação absurda de ter que receber familiares nos nossos gabinetes com as fotos dos seus pais das suas mães de ter que receber as pessoas dizendo que tiveram que abrir mão da sua vida em Belo Horizonte ir para o interior cuidar da sua mãe ou do seu pai porque já não tinha mais dinheiro para pagar a cuidadora como é que nós chegamos a uma situação do governo do estado sabendo que a situação ia estourar em outubro do ano passado esperou estourar como é que o governo do estado não informa a nenhuma pessoa que ele deixará de fazer o pagamento e de repente as pessoas acordam sem o provento na conta eu não vou celebrar agora porque o sofrimento a que essas famílias foram submetidas não dá para pagar com o parecer não dá para pagar o que essas pessoas estão vivendo há mais de três meses não ter como se sustentar no momento mais delicado das suas vidas que é o momento que precisa de assistência que é o momento que precisa de médico do plano de saúde dos remédios e essas pessoas ficaram desamparadas pelo estado desassistidas propositadamente porque o governo o ano passado governo Zema governo Zema sabia desde o ano passado que no início desse ano ia ter problemas com pagamento e sabendo disso desde o ano passado não enviou nada à Assembleia Legislativa depois que as pessoas ficaram sem receber o seu direito e ainda foi a imprensa dizer o dinheiro acabou na sua máxima eficiência porque o governo conversou com as pessoas pela imprensa porque as pessoas visitaram todos os nossos gabinetes então todos nós sabemos da realidade sabemos a vida das pessoas e elas nos contaram como elas souberam do momento em que deixariam de ter dinheiro para o sustento o dinheiro para o mínimo o problema de não conseguir mais bancar um plano de saúde e fomos sabendo da falta de transparência da Libertas e fomos sabendo que só agora elas souberam dos precatórios que o governo Zema tentou lhes impor abrir mão como é que nós chegamos a esse estado de coisas porque a gente tem que conversar sobre isso também porque como é que as pessoas ficaram submetidas a tanta dor deliberadamente por um governo do estado ontem no breve momento que o secretário de governo falou ele nos apresentou a visão de futuro do governo Zema foco no cidadão mineiro atendimento ao público com excelência agilidade e celeridade integração e transparência quando a gente blinda governo a gente dá condições ao governo fazer o que ele fez com essas famílias e aquele cartaz que está lá hoje é a Minas Caixa amanhã quem será o amanhã chegou para as diretoras aposentadas apostiladas que foi a nossa discussão na comissão de administração pública na semana passada o amanhã vai chegar para outros setores do funcionalismo ou da sociedade então é preciso que a gente tenha memória de como que o governo não cuidou dessas pessoas porque ele não cuidou e ele tendo a oportunidade de resolver depois de pressionado por nós deputados pela opinião pública para as famílias fez o que? mandou um projeto de lei perverso para casa porque tirava de todas essas famílias que estão aqui e muitas que não têm condições de se deslocar porque não tem dinheiro para se sustentar vai ter dinheiro para pagar gasolina para vir aqui vai ter dinheiro para pagar uma passagem para vir aqui porque quem está aqui está no sacrifício de outro salário não é das famílias as famílias estão sem receber aí na hora de resolver o que o governo Zema fez viu uma oportunidade de transformar direito previdenciário em assistência limitar limitar e ficar para si com os precatórios gente isso não espantou ninguém o projeto fazia com que as pessoas abrissem mão do que elas não sabem que elas têm em prol do governo que ficaria titular desses precatórios que depois alguém poderia nos contar do que se tratava como é que o governo teve a ousadia de nos enviar com pompa e circunstância recebido com tapete vermelho aqui na casa para fazer o protocolo de um projeto de lei que tirava direito das pessoas no seu pior momento e ainda mais não é gente apostando na fragilidade das famílias para uma tramitação rápida de modo que não se conseguisse fazer muita coisa porque quem tem fome tem pressa quem não tem como pagar as contas tem pressa então esse não era um projeto igual o da Fucam que a gente podia ficar aqui obstruindo quanto tempo a gente obstruiu até que resolveu a gente não podia nem obstruir esse projeto aqui na casa dada as circunstâncias em que as famílias se encontravam o governo viu uma oportunidade de retirar direitos das pessoas mas acho que o trabalho que as famílias desenvolveram eu já fiz isso sabe gente circunstâncias muito diferentes já bati na porta de gabinete por gabinete sendo atendida às vezes pelo corredor com o deputado correndo não sendo atendido pelo deputado mas sendo atendido pelo assessor dos nossos gabinetes vocês sabem que eu já fiz isso muito tempo os que estão tem mais tempo de casa que eu fazia as pautas da educação aqui e sendo bem tratado ou não a gente tinha que continuar indo de gabinete em gabinete tendo atenção ou não a gente tem que ir de gabinete em gabinete essas famílias não tinham que ter batido na porta dos nossos gabinetes elas não tinham que ter vindo aqui todo esse período nos convencer do óbvio mas esse processo que vocês fizeram foi definidor para a disputa de conteúdo aqui hoje e aí nós estamos tendo uma oportunidade que eu espero vai ser aprovado aqui que seja aperfeiçoado nas próximas duas comissões que eu espero que aconteçam esta semana para que o projeto fique pronto e a gente vote em plenário semana que vem os dois turnos de preferência para que a vida dessas pessoas seja resolvida e um pouquinho de paz seja devolvida a esses lares de algo que essa paz nunca deveria ter sido retirada e foi retirada pelo governo Zema o governo Zema tinha várias formas de resolver tanto é possível que o parecer do deputado Rodrigo resolveu se não tudo resolveu grande parte então se aqui na casa legislativa era possível resolver era possível resolver desde o início era possível resolver desde o ano passado de modo que não tivéssemos chegado ao ponto que nós chegamos então o parecer do deputado Rodrigo resolve porque devolve o lugar do direito previdenciário e não essa mera assistência retira a obrigatoriedade de vocês abrirem mão de um direito em relação aos precatórios retira limites não é? que até limite o governo Zema resolveu colocar é devolve a sucessão do direito previdenciário que foi retirado pelo projeto do governo Zema então acho que esse contexto ele é importante para que não se repita para que a gente passe a cuidar das pessoas quem são essas pessoas são pessoas que dedicaram a vida ao Estado e que viveram o pior da privatização aí quando eu escuto aqui que a privatização não é tão ruim quanto a gente aqui faz o debate lá na frente esse é o exemplo de amanhã quem será quem será o próximo desassistido numa próxima privatização porque pode não ser amanhã depois de amanhã mas essa desassistência ela chegará e foi exatamente o que nós vivemos nesse período então presidente agradecer vossa excelência por rapidamente nós conversamos na semana passada vossa excelência com compromisso de rapidamente pautar o projeto aqui na comissão já tinha autorizado inclusive a realização da audiência pública que eu deixo a critério de você se ainda é necessário ou não mas o presidente já havia autorizado já está marcada a audiência agradecer ao deputado Cássio Soares que está junto ao governo fazendo os debates ele reuniu com vocês assumiu o compromisso e está reunindo com o governo para que esse processo todo chegue em harmonia até o plenário e chegue em harmonia a mesa do governador sem vetos para que as coisas se resolvam rápido então deputado Cássio cumpre um papel importante parabenizar a comissão de trabalho que fez a primeira audiência que aí deu voz voz às pessoas para que elas trouxessem a realidade das suas casas então acho que esse processo foi importante parabenizar o deputado Rodrigo que conseguiu fazer essa síntese e cada deputado contribuiu teve a participação as emendas o trabalho então acho que foi um processo importante mas essa memória eu termino presidente ela é importante para que não se repita com outras pessoas para que o governo pare de atacar aposentados porque se não aquela perguntinha do cartaz amanhã quem será porque é isso que vai acontecer amanhã terão outras pessoas em situações de fragilidade em situações que o Estado vai ver uma oportunidade de retirar sendo alvo da política ruim da política ruim porque o que nós vamos fazer aqui é uma política a serviço da coletividade a serviço do bem comum ao votarmos esse projeto e eventualmente questões que vocês achem que não estão contempladas no parecer podem ser aperfeiçoadas nas próximas duas comissões a próxima é a comissão de trabalho em que o projeto tramitará então a gente vai aí vocês vão melhorando para chegar acertadinho sem deixar ninguém para trás para quando a Assembleia Legislativa devolver o que nunca deveria ter sido retirado das suas famílias então eu sinto muito sinto muito peço desculpas pelo Estado de Minas Gerais ter feito isso com vocês e com as suas famílias e que a Assembleia possa rapidamente fazer a reparação fazendo justiça com a votação rápida desse projeto são as minhas considerações presidente para discutir eu concedo a palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente primeiro eu quero parabenizar aqui o relator o deputado Rodrigo Lopes e eu fico aqui numa felicidade enorme de ter os colegas deputados aqui de forma muito especial o deputado Lucas Lasmar a deputada Lohana e o presidente da CCJ o deputado Arnaldo Silva e aqui explico presidente o mundo é muito dinâmico e muitas vezes não dá nem 24 horas para a gente ver que as posições mudam dependendo da conveniência política então eu quero aqui dizer aos nossos pensionistas aposentados da Minas Caixa eu passei por situação semelhante eu fui massacrado numa greve em 97 por então o governo Eduardo Azeredo e deu um aumento para os oficiais e o ex-comandante geral da PM disse o seguinte dar o mesmo aumento que deu para os delegados dar para o alto comando que a tropa nós seguramos e eu penei muito aqui nessa casa penei muito batendo em porta em porta tinha que visitar os deputados pedi pelo amor de Deus que fosse anistiado eu era segundo sargento tinha 14 anos e meio de polícia só sabia ser polícia na minha vida e tinha dois filhos pequenos então eu sei o que é essa angústia e olha que o salário era miserável então quando eu vejo essas cabeças mais clarinhas que merecem todo o nosso respeito nossa admiração porque a gente sabe o que é labutar no serviço público e da forma que foi colocada da forma que foi tirada Arnaldo lá na CCJ talvez o parecer próprio deputado Lucas Lasmar não foi aqueles que eles desejavam mas eu tenho certeza que vossa excelência o deputado Zé Laviola votarão favoravelmente a este parecer lá em plenário e olha já estou adiantando meu voto aqui na comissão em plenário voto com louvor com satisfação porque quando a gente faz justiça é algo assim que nos deixa mais leve é algo que nos torna mais humano é algo que a gente vai embora para casa sabendo que o coração e a mente das pessoas dormirá melhor essa noite mas por que que eu citei aqui os três colegas deputados que aqui se encontram porque nesse parecer deputada Lohana tem impacto financeiro que o projeto original não previa o que o relator colocou e ele será aprovado e aí por que para fazer justiça então volto a insistir pela experiência que eu tenho aqui Zé Laviola de 25 24 anos e meio de mandatos depende depende então o apelo que a gente está fazendo quando nós apresentamos a emenda deputada Zé Laviola e que ela foi rejeitada porque a gente queria fazer justiça com os servidores da segurança pública que é o pior vocês estão aqui hoje tendo oportunidade de corrigir uma injustiça os servidores da segurança pública nós só para vocês entenderem e os demais colegas deputados os novatos nós passamos o ano deputada Lohana de 2019 precisamente de 22 de fevereiro a 22 de novembro deputado professor Cleita acompanhou negociando com o governo do estado o governador Romeu Zema colocou o secretário de planejamento de gestão e o de governo na mesa negociamos durante dez meses e a ata foi assinada por dois secretários de estados quatro chefes de polícia cinco deputados estaduais e quatro federais da bancada da segurança pública mas outros tantos sindicatos e associações a ata dada a publicidade tenho cópia distribuo quantas vocês precisarem essa ata foi transformada num projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia no início de fevereiro de 2020 fim da negociação no dia 22 de novembro e no ano seguinte fazendo a recomposição da perda inflacionária em três parcelas 13, 12 e 12 os deputados votaram com alegria aprovaram governador Romeu Zema paga um e veta as duas e depois trabalhou arduamente para que 33 deputados votassem pela manutenção do veto nós precisávamos de 35 votos e fomos derrotados por quatro votos para derrubar o veto esse mesmo governador foi na associação dos oficiais o ano passado dia 23 de setembro disse textualmente que era muito ruim deixar o servidor sem a inflação que era péssimo que ele não ia admitir isso porque o legislativo tem todo ano a revisão geral anual a inflação o IPCA que o ministério tem tribunal de contas tem legislativo tem judiciário tem porque só vocês que vão ficar sem então é um compromisso meu eu não vou deixar vocês ficarem três quatro seis anos e eu falo de novo colega deputado que quiser o vídeo está aqui sem a inflação tratou de mandar o projeto dele urgente concedendo 298% para o período de inflação de 2007 a 2022 147% mas a inflação essa é a inflação do período mas o aumento do salário do governador do vice dos seus secretários e de junto foi de 298% 150% a mais que a inflação do período e aqui nós estamos lutando bravamente tentando que o governo nos conceda pelo menos os 12.84 para a segurança pública e o governo zero até agora quatro reuniões nós fizemos com o governador uma delas com o governador uma audiência pública a resposta continua a mesma zero por cento e aí eles não querem que os servidores fiquem indignados eles não querem o governador veio a público ele falou ele falou o compromisso é meu ele disse isso então meus colegas deputados Arnaldo Silva Zela Viola Lohana nós vamos aprovar o projeto parabéns ao relator parabéns eu vi um colega deputado que estava sentado aqui onde o Leleco está sentado agora dizer o seguinte que a Assembleia consegue conciliar o parecer técnico com o mundo real o mundo fático isso é uma sensibilidade humana que deputado tem tete a tete secretário de estado não tem ele fica trancado a sete chaves com segurança como os que aqui vieram ontem e não quiseram ouvir os servidores né os servidores estavam aqui exaltados estavam mas essa exaltação é com os secretários de estado e todos eles os três com segurança da polícia militar todos os três aqui do lado aqui na sala da biblioteca então o que nós estamos fazendo aqui agora fazer justiça ah mas alguém vai levantar que alguém tem coragem de levantar alguém vai ousar a levantar aqui o vice-incessiva do relator quero ouvir se alguém tem coragem de levantar quero ouvir um deputado sabe por que o que eu aprendi Lohana com um ex-professor da escola de governo se os consultores alguém que puder me lembrar se eu sei se era Luísio Pimenta que foi é constitucionalista quando a gente discutia no meu primeiro mandato a deputada Elby Brandão era relatora era presidente da comissão especial dos atingidos pela lei 100 e esse professor disse uma coisa deputado Arnaldo Silva que nunca mais saiu da minha cabeça muito antes de eu sentar na faculdade de fazer meu curso de direito e me apaixonar por direito constitucional ele disse o seguinte o texto frio da lei não está acima da questão social o texto frio da lei não está então hoje o relator ao proferir o seu parecer relator o Marcelino está falando isso mas alguém pode questionar o senhor mas o valor que veio é x e eu estou colocando isso tem impacto financeiro tem eu vou deixar gravada aqui as palavras do professor não sei se a Luísio Pimenta se alguém lembrar aqui a Luísio Pimenta cabelo grisalho que passou a ter o nome inclusive da escola de governo onde inclusive eu fiz uma pós-graduação lá na escola de governo na fundação João Piero ele disse isso professor Cleito o texto frio da lei não está acima da questão social e o que vocês estão passando aqui é uma questão social não dá para depois de 30, 35, 38 anos de entrega a Minas Caixa ter que mendigar ter que bater na porta pedir pelo amor de Deus então eu duvido se qualquer colega deputado aqui por mais constitucionalista que seja questionará aqui o impacto financeiro sabe por quê? porque o texto frio da lei não pode sobrepor a questão constitucional sou membro efetivo da comissão vou votar favorável se pudesse votar 100 vezes eu votava mil vezes eu votava porque quando a gente faz justiça isso engrandece a gente como ser humano isso nos enaltece e faz a gente dormir melhor e eu espero deputado Zé Laviola deputado Arnaldo Silva que a gente faça justiça com a segurança pública porque o governo alega que são os melhores do Brasil faz tira dividendos político o tempo todo mas na hora de falar assim vou reconhecer pelo menos com a inflação até agora zero por cento quero agradecer presidente mais uma vez pela paciência e como o mundo dá volta Zé Laviola não deu 12 horas entre a reunião da CCJ e a comissão de administração pública não deu 12 mas é bom deixar isso consignado parabéns ao relator que Deus continue te abençoando Rodrigo Lopes que vossa excelência tenha essa sensibilidade humana para conservadores públicos aqueles que batem a nossa porta para discutir o parecer concedo a palavra deputado Zé Laviola presidente primeiro me solidarizar com o acontecido de ontem de forma pública parabenizar pela forma democrática que você vem conduzindo aqui a comissão de administração pública e me dirigir aqui as famílias na última semana eu tenho certeza que muita gente aí teve vontade de cortar meu pescoço e agradecer mesmo porque logo depois da reunião eu falo que foi uma demonstração de muita humildade de vocês de terem me procurado lá no gabinete de a gente ter conversado de maneira muito franca vocês terem entendido a postura da gente que a gente tinha que ter adotado na comissão na CCJ e a forma muito amiga que vocês procuraram a gente para conversar e nos deu a oportunidade de estar levando ao governo a sensibilidade da causa então agradeço assim a credibilidade que nos foi dada porque eu tenho certeza que para vocês não foi fácil ter saído ali de uma sessão que vocês tiveram um gosto muito amargo e visitar os gabinetes conversar foram conversas muito sensíveis eu tenho certeza que vocês passando por uma situação muito delicada e a nossa sensibilidade esteve com vocês eu quero agradecer que também o professor Clayton amigo que no dia lá propôs nas emendas mas de forma muito amiga nós conversamos ele trouxe assim ele que estava estudando a situação há mais tempo trouxe realmente a sensibilidade da matéria e era preciso como a gente falou naquele dia talvez no ponto de vista jurídico existiam ressalvas mas a justiça social precisava ser ouvida e foi ouvida eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje fiz questão de estar vindo hoje na comissão dizer que que bom que nós avançamos porque a forma como vocês procuraram a gente conversaram fez toda a diferença então assim fica realmente o meu respeito o meu reconhecimento à luta de vocês e dizer assim podem contar com a gente e e fico muito muito satisfeito mesmo de hoje estar numa posição aqui diferente de suporte a luta é muito justa e a vitória de vocês que eu acho que quem fez mais do que a gente foram vocês que tiveram todo o trabalho e um desgaste numa situação tão vulnerável muito obrigado pela confiança e pela forma como vocês agiram na situação um abraço para discutir o parecer concedo a palavra ao presidente do CCJ deputado Arnaldo Silva senhor presidente caros parlamentares membros da comissão de administração pública e eu quero parabenizar pelo trabalho realizado por esta comissão sem dúvida nenhuma parabenizar também o trabalho realizado pelo deputado Zé Laviola como bem exposto aqui a gente tem que deixar claro as funções de cada comissão qual que é a função da comissão de constituição e justiça onde lá aportou inicialmente o projeto e o trabalho que é realizado pela comissão de administração pública onde a comissão de constituição e justiça não é comissão de mérito e a gente tem repetido isso inúmeras vezes mas eu peguei a palavra aqui mais para porque fui provocada ao debate eu acho importante a gente também fazer algumas colocações deputado sargento Rodrigues que citou aqui por mais de duas vezes o meu nome na presença hoje aqui e vou dizer aqui com todo amor ao debate eu acho que é muito importante a filosofia clássica deputado sargento Rodrigues ela foi dividida em algumas etapas e principalmente pelo momento de interpretação e nós tínhamos ali o que foi chamado de período dos sofistas e o sofismo é algo que se apresenta de uma forma que a gente acredita que é mas que na verdade não é se eu afirmar que quando Caim matou Abel Caim matou metade da população mundial estatisticamente estaria correto porque nós tínhamos duas pessoas ali naquele momento mas a estatística ela não reflete a realidade do que a gente realmente gostaria muitas vezes de dizer quando a comissão de constituição e justiça aprecia os projetos como hoje nós apreciamos e não vai ser só hoje vai ser em todas as comissões em todas as reuniões que eu estiver lá presidindo e principalmente dos projetos que eu seja relator eu vou adotar a linha de seguir a constituição porque senão nós temos que mudar o nome até da comissão que é a comissão de constituição e justiça dessa casa e muitas das vezes deputado sargento Rodrigues nós não podemos deixar que a nossa o nosso ânimo de defesa em nossas pautas em nossas bandeiras seja algo que se transforme num atropelo num atropelo de entendimento de interpretação e de respeito para com os parlamentares isso é um fato fundamental e eu da mesma forma me solidarizo ao presidente deputado João Magalhães pelo lamentável episódio que aconteceu e veja só deputado João Magalhães hoje depois da reunião da CCJ eu recebi deputado Beatriz quase que uma ameaça eu não vou dizer que ameaça porque do ponto de vista jurídico ela não tem ali todos os contornos da ameaça mas de um policial civil identificado da cidade Uberaba falando horrores o mínimo que ele me chamou ali foi de babaca o mínimo então olha o que a gente vive aqui dentro sargento Rodrigues a gente faz um trabalho parlamentar com seriedade com respeito às pessoas a cada uma dessas pessoas que estão aqui com respeito às pessoas com respeito à constituição e um deputado que trabalha em prol das instituições destinando recurso de emenda impositiva para a polícia civil em várias cidades do estado para a saúde da polícia civil que agora pode receber recurso para a saúde trabalhando com a polícia militar da mesma forma mas por um equívoco de interpretação que o sofismo muitas das vezes leva a crer eu recebo esse tipo de ataque esse tipo de ataque num projeto eu quero que me mostre onde é que está o projeto encaminhado pelo governador do estado que trate do aumento das forças de segurança onde é que está esse projeto que eu não o vi porque se esse projeto estiver aqui nessa casa eu sou o primeiro a votar favorável a ele mas eu não o vi o que eu estou assistindo até agora é uma tentativa de pegar carona num projeto dos servidores da educação para estender aumento é isso que nós estamos assistindo aqui então vamos colocar os pingos nos is eu estou pronto para o debate e se a gente quiser falar sobre interpretação do direito deputado sargento eu estou à disposição para isso na linha que o senhor quiser eu vou colocar o marco temporal que o senhor quiser nós vamos escolher a bibliografia que o senhor quiser e nós vamos discutir a interpretação do direito de Habermas a do Orkin se você quiser a legislação ou a biografia nacional do jeito que o senhor entender que seja melhor mas eu tenho a tranquilidade a tranquilidade quando eu sento naquela cadeira na CCJ com respeito a cada um dos meus colegas que estão ali com respeito aos pareceres as posições a independência parlamentar inclusive a de vossa excelência que apresentou a emenda a emenda foi lida foi recebida e foi apreciada e foi rejeitada como diz a democracia nós fizemos o nosso papel é esse o nosso papel agora o que não pode é a gente levar a crer como hoje aqui se alguém que chega aqui inadvertidamente sem entender os fatos sem entender o que aconteceu na CCJ e ver vossa excelência repetir por diversas vezes o nome que bom que o deputado Arnaldo está aqui deputado Zé Laviola olha como o mundo dá volta dá volta em quê nós não vamos ver nada diferente o que está sendo votado aqui não tem absolutamente nada diferente ah mas a questão de vista de iniciativa são situações totalmente diferentes totalmente diferentes e o direito tem larga abertura para a gente interpretar em relação a isso com tranquilidade quando se diz respeito ao aumento do governador mais uma vez o argumento é sofista porque o que a gente tem que levar em consideração é o impacto quantos governadores do estado nós temos quantos secretários de estado nós temos o índice tem que ser o mesmo nós não vamos levar em consideração e é isso que tem sido feito o tempo inteiro no diálogo que foi feito com a educação há muito a reparar não tem dúvida disso é histórica a reparação a reparação com os servidores públicos desse estado é histórica não é de hoje ela é histórica mas a gente tem que lidar com aquilo que é possível lidar que o orçamento permite que a condição permite e que a gente possa atender são quatrocentos e poucos servidores se eu não me engano é um número limitado que está sendo atendido e analisado é isso com tranquilidade para esse debate vou manter a coerência sempre principalmente dos meus pareceres no meu entendimento e na condução dos trabalhos da CCJ e o senhor pode ficar muito tranquilo em relação a isso muito obrigado não há mais inscrições encerra-se a discussão para encaminhar presidente em votação parecer para encaminhar para encaminhar tem vossa excelência a palavra presidente eu não pedi o artigo 64 porque foi citado aqui não entendo que caberia o artigo 64 para responder o nosso colega deputado Arnaldo Silva 298% o governador por vice e seus secretários é sofista deputado quando eu perguntei para a secretária Luísa Barreto na audiência pública lá no dia 5 de junho e se vossa excelência quiser eu apresento o vídeo secretária o aumento dado para a senhora para o governador vice e os demais secretários foi aumento ou foi reposição até agora ela não respondeu ela saiu pela tangente dizendo que era uma equiparação ou vinculação com os poderes vossa excelência conhece o mesmo dispositivo que eu conheço lá no capítulo do artigo 37 inciso 13 é vedado qualquer espécie de equiparação vinculação para o pessoal do serviço público então a saída dela já deu com os burros na água mas por que que ela não respondeu e aí não é sofismo eu sei por que que ela não respondeu que as perguntas não foram feitas por um acaso eu queria que ela respondesse o seguinte se é reposição ela estava errada que a reposição do período de 2007 a 2022 era de 147% para um aumento um reajuste de 298 150 a mais ela não falou que era aumento porque ela sabia que ela esbarrava na lei de responsabilidade fiscal porque ela disse para esse deputado o deputado que está aí do seu lado agora Cristiano Caporezzo o deputado Coronel Sandro para o deputado Cristiano Xavier a deputada delegada Sheila deputada delegada Ione deputado Júnior Amaral e deputado Pedro Aihara que ela não poderia dar acima da inflação lembra disso Cristiano Caporezzo porque a lei de responsabilidade fiscal não permitia então por mais que os deputados da base de governo falam não é só o governador vice 15 secretários vamos colocar aí mais seus vice pequeno aumento não poderia colega deputado e ela foi dada aumento real foi por isso que ela escorregou duas vezes mas o mais triste do governo então não é sofismo é a lei o mais triste do governo é prometer Arnaldo é subir o compromisso e não cumprir eu vou mandar o vídeo para vocês eu mandei no grupo dos deputados mas faço questão de mandar o senhor o Zé Laviola novamente eu jamais ia falar que o governador prometeu se não tivesse feito vou mandar de novo ele fala textualmente não pode eu assumo o compromisso de pagar a reposição e o que o pessoal da segurança está pedindo é 35.44 de 2015 a 2022 é apenas a inflação nem a inflação do ano anterior o governo se manifesta então 298 não é sofismo da nossa parte quando a gente fala do governo questão da própria lei de responsabilidade fiscal que não poderia dar aumentou o que é acima da inflação mas ele deu o próprio bolso para ele e os seus secretários mas aí pode aí não tem vício aí a prova pelo menos dessa você não vai poder dizer que você deu o parecer que o parecer não é da CCJ o parecer é da mesa da assembleia que a gente nem sabe o dia que reúne e o dia que dá o parecer que é outro erro no nosso regimento a gente deveria saber o local e o horário da reunião para nós deputados participarem não da mesa da assembleia mesa da assembleia então quanto ao projeto da educação não é tentativa de pegar carona meu lúcio colega deputado é um direito do deputado de usar o regimento e apresentar emenda então eu tenho muito respeito por vossa excelência eu deixei claro aqui para o relator que a postura dele é correta e ninguém eu disse aqui e vou repetir ninguém deputado cristiano caporezo vai falar que o relator está com visite ativa porque não poderia ter impacto financeiro eu falei não vai ter nenhum deputado corajoso nem aqui e nem no plenário nem no plenário não tem não tem não tem nenhum deputado por quê? porque ao meu ver vou repetir é justo ao meu ver o texto frio da lei não pode sobrepor a sua questão social a sua dignidade humana aquilo que tiraram de vocês então ao fazer isso aqui hoje é repor é restaurar a justiça e é isso que a comissão está fazendo hoje então deputado caporezo não deu 12 horas não deu 12 horas para a gente deparar com outro projeto que a conveniência política fala a prova obrigado presidente para encaminhar senhor presidente para encaminhar tem a palavra o deputado Rodrigo Lopes presidente primeiramente quero agradecer a oportunidade de ter relatado esse projeto e quero cumprimentar aqui a todos os deputados que fazem hoje presente além dos deputados que compõem essa comissão a todos da Minas Caixa que estão aqui presentes muito obrigado pela presença de vocês e eu quero dizer aqui senhor presidente que muitas vezes o peso da presidência o peso da relatoria ele tem um alto custo para quem está em determinado momento nessa função da mesma forma que o presidente Arnaldo o relator Zé Laviola do ponto de vista da constitucionalidade eles analisaram o projeto e nós fizemos uma análise do ponto de vista do mérito do projeto e mais do que a função da relatoria existe a construção de um resultado dentro dessa conjuntura como um todo que nós fizemos aqui com o líder da maioria deputado Carlos Henrique que nós fizemos com o líder Gustavo que nós fizemos com o líder Cássio que nós fizemos com a Segovia através do Samir que nós nos debruçamos nesses últimos dias nesta construção e quando a gente olha esse projeto no nosso entendimento não há que se falar em impacto financeiro porque até o dia que cessou o pagamento a vocês do benefício o Estado estava assumindo esse valor integralmente então não tem nenhum valor a mais ou nenhum valor diferente se a gente for falar do que diz respeito do 4 mil previsto ou 15 proposto poderíamos dizer nisso agora do ponto de vista do que estava já sendo assumido pelo governo não há impacto financeiro assim como não há impacto financeiro na questão das diretoras que o Estado já custei esse pagamento já foi feito impacto no momento em que se estipulou a lei assim como foi feito impacto no momento lá de 2014 quando foi incorporado o fundo previdenciário ao tesouro do Estado então se a gente for analisar lamentavelmente no decorrer de todos esses anos desde a extinção da Minas Caixa foram uma sucessão de erros que ocorreram e muitas vezes faltou transparência nas discussões ao ponto que vocês não tinham conhecimento do que tinha no fundo do precatório isso nunca foi dado transparência e isso vai além desse governo é uma questão que é importante se colocar então o nosso papel aqui hoje ele é de estar legislando ele é de estar aqui emitindo relatório ele é o de ter a sensibilidade de sentar com vocês e entender cada fato e gente é muito caro para mim acima de tudo essa questão previdenciária eu fui criado desde os nove anos cuidando da minha avó dentro da da minha casa e eu aprendi dos meus pais que a gente precisa cuidar dos idosos que a gente precisa ter respeito aos idosos que a gente precisa dar dignidade aos idosos e essa causa me é cara essa causa ela faz parte do nosso mandato e do nosso trabalho não poderia ser diferente nesse momento então esse relatório ele traz na sua síntese ele traz no seu aspecto construtivo aqui a questão técnica a justificativa o caminho jurídico o caminho legal mas ele também traz a sensibilidade de poder entender a necessidade que cada um tem e acima de tudo o direito de cada um de vocês que foram contribuintes desse projeto contribuintes da Previdência que optaram por essa contribuição e esse direito não podia ser tirado e esse é o nosso papel esse é o papel dessa casa legislativa eu mais uma vez agradeço ao presidente como eu disse o relatório nem sempre é um bônus muitas vezes é um ônus e muitas vezes a dificuldade dessa construção se expressa e se compreendida da maneira correta mas eu agradeço muito essa oportunidade e a confiança de cada um de vocês que hoje eu tenho absoluta certeza vão aprovar esse relatório e nós vamos dar mais um passo temos ainda as outras duas comissões temos o plenário temos o segundo turno que volta para a comissão e volta para o plenário mas nós precisamos correr com isso porque a necessidade de vocês é latente e aquilo que depender de nós com certeza essa celeridade será dada eu não tenho dúvida que essa casa vai dar a celeridade devida e nós vamos seguir aqui fazendo o nosso trabalho então viva aí o dia de hoje e eu espero aqui e peço o voto de cada um dos parlamentares que compõem essa comissão para aprovação desse projeto em votação o parecer as senhoras deputadas e os senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontro o parecer foi aprovado por unanimidade fico prejudicada as emendas uma vez que as mesmas já foram contempladas no parecer do relator e tem dois da pauta projeto de lei 267 2023 767 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na lei federal 9.496 de 11 de setembro de 1997 e na medida provisória número 2.192 traço 70 de 24 de agosto de 2001 para conversão do programa de restauração e de ajuste em programa de acompanhamento e transparência fiscal de que trata a lei complementar federal número 178 de 13 de janeiro de 2021 de autoria do governador Romeu Zema Neto ex-presidente avoca a relatoria e distribui o parecer em avulso também votar tudo junto projeto de lei 822 2023 em primeiro turno dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do grupo de atividade de educação básica do poder executivo de que trata a lei número 15.293 de 5 de agosto de 2004 autor governador Romeu Zema Neto relatoria deste presidente de autoria do governador do estado e encaminhada a esta casa por meio da mensagem 29 de 23 o projeto de lei epígrafe dispõe sobre o reajuste de vencimento das carreiras dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função de grupo de atividade do castelo básico do poder executivo de que trata a lei 15.293 de 5 de agosto de 2004 publicada no DL de 1 de 623 a proposição foi distribuída às comissões de condição de justiça de administração pública e de eficaz ação financeira orçamentária em sua análise preliminar a comissão de condição de justiça concluiu pela justicidade constitucionalidade e legalidade da oposição com a emenda número 1 que apresentou vem agora a proposição desta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 12 do regimento interno pelas razões expostas opinamos pela aprovação no projeto de lei 822 de 2023 no primeiro turno com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão parecer durante a tramitação foram apresentadas seis emendas você não está dormindo você não está dormindo tão ativa e não está dormindo eu fui atrás que horas que eu posso falar para que um, dois, três, quatro não, só vou ler as emendas só vou ler emenda emenda número 1 emenda número 1 emenda número 1 deputado Ricardo Campos acrescente-se o parágrafo 2 do artigo 1 renomeando o parágrafo único para parágrafo 1 abre aspas artigo 1 parágrafo 2 ficam reajustados em 12,84 percentuais a partir de 1º de janeiro de 2023 o subsídio e o vencimento básico do servidor escudo instituto de desenvolvimento norte e nordeste de Minas Gerais IDEN da secretaria de estado de desenvolvimento social CEDES instituto mineiro pecuário da empresa de extensão e extensão rural de estado de Minas Gerais em maté e da secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento de Minas Gerais CEAPA fecha aspas emenda número 2 acrescente-se onde convier abre aspas artigo não ficam revistos em 12,34 porcentuais a partir de 1º de janeiro de 2023 1 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras policiais civis a que se refere a lei cumprimentada nº 129 de 8 de novembro de 2013 2 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas de polícia civil a que se refere os incisos 4 a 6 dos artigos 1º da lei 15.301 de 10 de agosto de 2004 3 os valores da remuneração básica dos postos de graduações da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais a que se refere à lei 5.301 de 16 de outubro de 1969 4 os valores da tabela de subsídio das carreiras de pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais a que se refere aos incisos 7 a 11 do artigo 1º da lei 15.301 de 2004 5 os valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança penitenciária a que se refere à lei 14.695 de 30 de julho de 2003 e o artigo 6º da lei 13.720 de 27 de setembro de 2006 os valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança sócio-educativo instituído pela lei 15.302 de 10 de agosto 2004 7 os valores da tabela de vencimento básico das carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a que se refere aos incisos 1 a 3 e 17 do artigo 1º da lei 15.301 de 2004 8 os valores emanecendo as parcelas mensais dos contratos temporais de prestação de serviço de agente de segurança penitenciário e de agente de segurança educativa celebrados com base no disposto na lei 15.185 de 4 de junho de 2009 parágrafo único o disposto no caput deste artigo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da condição da República assinado por sargento Rodrigues Caporezo deputado Alê Portela Bruno Engler Eduardo Azevedo Delegada Sheila Coronel Sandro Coronel Sandro Dorgal Andrada Dorgal Andrada Eduardo Azevedo Já falei Gustavo Santana Gustavo Santana Emenda número 3 de autoria do coronel Henrique deputado coronel Henrique acrescente-se onde convier abre aspas artigo fica o poder executivo autorizado a reajustar em 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2003 os valores vencimentos das carregas dos cargos de provimento de comissão e das gratificações de servidores de competitividade de agricultura pecuária do Instituto Mineiro com Pecuária IMA de que trata a lei 15.303 de 10 de agosto de 2004 parágrafo único o reajuste previsto no capo também se aplica ao servidor e ao pensionista que faz uso à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado fecha aspas emenda emenda número 4 também de autoria do deputado coronel Henrique acrescente-se onde convier abre aspas artigo fica revogado o inciso 2 do parágrafo primeiro do artigo terceiro do decreto 44.890 de 9 de setembro 2008 fecha aspas emenda número 5 de autoria do deputado Sargento Rodrigues inclua-se o seguinte dispositivo onde couber abre aspas fica incorporado o abono que se refere ao artigo 32 e 32A da lei delegada número 37 de 13 de janeiro de 1989 com a redação dada pelo artigo 7 da lei 24.035 de 2022 no valor pago em novembro a ser realizado em 12 parcelas mensais iguais a remuneração básica de todos os servidores de segurança pública do estado incluindo ativos inativos e pensionistas contempladas as seguintes carreiras policiais civis administrativas 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 de postos de graduação da polícia militar e do corpo de bombeiro militar pessoal civil da polícia militar agentes de segurança penitenciário agentes de segurança sócio-educativo administrativa secretaria de estado de justiça de segurança pública contrato temporário de prestação de serviços de agentes de segurança penitenciário e de agentes de segurança sócio-educativo fecha aspas emenda número 6 o índice acrescente se onde convier abre aspas o índice e a retroação prevista no capítulo do artigo 1º serão estendidos a todas as categorias de servidores públicos do executivo do estado de Minas Gerais abrangendo a administração direta indireta autárquica e fundacional hein não vai discutir o projeto vai esse vai não vai votar o outro isso aqui não é pro 767 em discussão o parecer para discutir por exemplo foram a discussão do parecer será em conjunto com as emendas portanto esse relator dará parecer sobre as emendas opinamos pela rejeição das propostas de emendas número 1 2 3 5 6 tendo em vista que o reajuste proposto tem o objetivo específico de adequar a remuneração dos profissionais do ministério público da educação básica ao piso nacional opinamos pela rejeição do propósito de emenda número 4 por se tratar de matéria completamente alheia ao projeto original que deve ser veiculada por meio de um projeto de resolução a matéria continua em discussão para discutir pela ordem pela ordem vossa excelência a palavra só para orientar os trabalhos vossa excelência pode suspender por um minuto só para a gente está suspensa a sessão por um minuto obrigado inclusive a emenda que eu pedi para destacar a emenda número 2 e obviamente eu defendo aqui a aprovação das duas emendas a emenda número 2 ela foi assinada por 12 parlamentares assinaram o deputado professor Clayton Bruno Engler sargento Rodrigues Dorgal Andrada Cristiano Xavier delegada Cheira Gustavo Santana Cristiano Caporezzo Coronel Sandro Eduardo Azevedo Ale Portela e Elismar Prado todos os colegas deputados assinaram a emenda número 2 e o que nós estamos pedindo aqui nesse momento é que ela seja acatada é que ela seja acatada deputado Cristiano Caporezzo para fazer justiça com os servidores da educação ou desculpa com os servidores da segurança pública já que o projeto original faz justiça parcialmente com os trabalhadores da educação parcial não é era o esperado mas já recompõe uma parte da perda de 12.84 então deputado professor Cleito a emenda número 2 é a emenda que vossa excelência inclusive assinou conosco e que outros 11 deputados assinaram essa emenda então o apelo que eu faço a deputada Nayara deputado Roberto Andrade Rodrigo Lopes deputado João Magalhães deputada Beatriz Serqueira deputado Cristiano ou melhor deputado professor Cleito é que a gente possa aprovar a emenda número 2 para que haja justiça isso que nós defendemos aqui agora com os servidores da Minas Caixa da mesma forma que o deputado Arnaldo Silva disse que lá na CCJ discute a constitucionalidade e não o mérito aqui nós estamos votando o mérito então nós acabamos de ouvir o testemunho da do presidente da CCJ justificando que a emenda não foi aprovada lá porque lá discutia controle preventivo de constitucionalidade mas aqui não aqui nós discutimos o mérito e aqui nós queremos saber se no mérito os nossos servidores da segurança pública merecem professor Cleito ter essa emenda acolhida eu disse a deputada Beatriz Serqueira que ela poderia ficar tranquila que da nossa parte não haveria pedido de vista da matéria não há nenhuma intenção nossa de prejudicar a tramitação da matéria aqui nas comissões portanto é necessário que a gente tenha também o melhor acolhimento dos membros efetivos da comissão e aqui repito os membros efetivos da comissão que vão votar nessa comissão o deputado João Magalhães Roberto Andrade Sargento Rodrigues professor Cleito Beatriz Serqueira Rodrigo Lopes e Nayara Rocha porque lá nos 35.44 que a gente vem insistindo que é a perda real a perda real 35.44 o governo até agora não deu nenhuma sinalização nenhuma e nós estamos aqui professor Cleito quebrando pedra dia e noite para ver se o governo sensibiliza para ver se o governo consegue sensibilizar e atender então já que não vai dar os 35.44 quem sabe o governo se sensibilize com a nossa emenda e possa conceder aqui os 12.84 e por mais que alguém venha falar de vício talvez agora depois de votar o 810 talvez nós não vamos encontrar nenhum colega deputado pelo menos hoje falando em vício da iniciativa até porque nós acabamos de votar o 810 e nós sabemos qual que era o teor inicial dele quando ele chegou o que foi aprovado na CCJ e o que nós aprovamos aqui só que antes de questionar a gente deve lembrar o seguinte nós estamos fazendo justiça da mesma forma colegas deputados nós temos hoje deputada Nayara pessoal da segurança recebe quatro abônus fardamentos por ano e uma das coisas que eu estou insistindo aqui com o deputado Gustavo Aladares deputado Alberto Andrade e Rodrigo Lopes e o deputado João Magalhães vem tentando ajudar nesse processo é a emenda número 5 porque se não for possível a emenda número 2 que aprova a número 5 a número 5 é a incorporação de um dos abônus fardamento e o presidente aqui do Sindipol o investigador é mesmo pegando aquela abônus fardamento de uma excelência deputado João Magalhães pode ver lá o presidente do Sindipol balançar a cabeça de forma afirmativa então a emenda número 5 incorpora ao longo de 12 meses aquilo que já é pago aquele abono fardamento de novembro são quatro abônus então a gente propõe o governo já que o pessoal da ativa recebe para incorporar esse abono ao vencimento baixo de todas as carreiras da segurança pública é o mínimo do mínimo é o mínimo que a gente pode ter por parte do governo então nós estamos fazendo aqui um apelo é Toninho Pipoco Emerson e os demais colegas que estão nos acompanhando aqui do centro social dos cabos e soldados nós estamos fazendo um apelo para que o governo possa ter o mínimo de sensibilidade aos servidores da segurança pública conversando aqui com o deputado Gustavo Aladás numa tentativa de convencê-lo não tem nenhuma sinalização nenhuma e o que a gente ouve nos bastidores aqui viu professor Cleito é que o governo a continuar do jeito que está será zero zero por cento então é bom que os sindicatos e associações presidente a nossa transmissão está ao vivo presidente queria saber se está ao vivo está ao vivo então é bom que a gente mande aqui um recado viu Emerson um recado para os nossos policiais militares policiais civis policiais penais bombeiros militares agentes sócio-educativos servidores administrativos da segurança pública olha as conversas que nós estamos ouvindo aqui nos bastidores que será zero por cento então que sirva de reflexão será que o nosso pessoal vai continuar vibrando não é Emerson uma palavra de um uma palavra muito usada pelo meio operacional será que nós vamos continuar vibrando dando ao governo os melhores índices do Brasil em termos de segurança pública ou nós vamos trabalhar conforme o reconhecimento então você que é policial civil você que é oficial da polícia militar do corpo de bombeiros militar você que é delegado de polícia você que é diretor de penitenciária ou de unidade sócio-educativo a promessa do governo é essa Cristiano Caporezzo a promessa é de zero por cento aqui o apelo é aos colegas deputados para aprovação da emenda mas as informações que nos chegam do governo é zero por cento então a minha fala novamente é essa câmera que está nos filmando aqui é essa não sei qual delas que estão nos filmando é a de cima você que é oficial da polícia militar pare de perseguir o seu subordinado que você não tem efetivo para fazer as entregas que estão sendo cobradas você que é oficial do corpo bombeiro não tem efetivo você que é delegado de polícia não tem efetivo você que é diretor de penitenciária ou unidade só educativa pare de perseguir o seu subordinado pare de praticar o assédio moral que tem levado ao adoecimento e ao suicídio porque o governo está pouco se lixando para você o governo não se importa com você mesmo o governador Romeu Zema dizendo lá na associação dos oficiais no dia 23 de setembro de 2022 que ele faria a recomposição as informações do líder de governo é 0% então não resta aqui é contar com a sensibilidade dos deputados membros efetivos dessa comissão é isso que nos resta então fica aqui o aviso eu por exemplo Toninho e aqui eu quero estender a minha fala Toninho a vossa senhoria nós que trabalhamos tanto na rua nós que fomos lá demos sangue suor que vimos policiais nossos sendo mortos no confronto companheiros lá da Ford de Roubo do DOSP da divisão de toques da Rotam de tantas unidades saber que o governo nos ignora completamente mas não faltou a ele dinheiro para aumentar o próprio salário de seus secretários em 298% de reajuste então é isso você que está na rua dando sangue suor e muitas vezes com sacrifício da própria vida você que está aí trabalhando reflita continue fazendo as entregas que estão te cobrando continue vibrando que o reconhecimento do governador Romeu Zema é nota mil mil mas é vez nada viu gente e mil vez nada é a mesma coisa é 0% continue vibrando continue sem atender os apelos do Sindipol do Sindipen do Sindep do Sindepo Minas do Centro Social dos Cabos Soldados da ESPOL do Sindipec da Amasp do Sindicizeng continue continue aí vibrando e trabalhando arduamente o reconhecimento virá mas é para o governador e os seus secretários de 298% porque enquanto você estiver vibrando e fazendo as suas entregas o governo está pouco se lixando para a entrega da política pública a melhor do Brasil a melhor do Brasil dita e repetida dezenas de vezes pelo próprio governador sou eu não então eu quero aqui encerrar a discussão presidente e obedecer o tempo fielmente dos 10 minutos o apelo que eu faço é a deputada Beatriz Serqueiro deputado professor Cleito o deputado João Magalhães o deputado Rodrigo Lopes o deputado Roberto Andrade e a deputada Nayara nos ajude a aprovar a emenda muito obrigado para discutir o parecer concedo a palavra o deputado Caporezo obrigado presidente boa tarde colegas deputados quero reforçar aqui o que falou brilhantemente o deputado Sargento Rodrigues existe um julgo muito desigual quando se fala de protesto de servidor público em Minas Gerais qualquer área do serviço público abre a boca e fala assim olha nós vamos parar eles param param de verdade aí o pessoal da segurança pública fala a polícia vai parar não precisa a polícia não precisa parar em momento nenhum ela só precisa fazer o que a lei determina porque na verdade nós temos servidores que são heróis que sabem que se fizer somente o que a lei manda esse estado será dominado pelo crime e ele vai lá e se sacrifica muitas vezes colocando o próprio concurso em risco para poder deixar a sociedade com a verdadeira segurança pública a linha que impede que a nossa sociedade vire um caos se chama polícia é a segurança pública reconhecida diversas e diversas vezes pelo próprio governador como a melhor polícia militar a melhor polícia civil a melhor segurança pública é esse o reconhecimento que os melhores merecem é assim que o estado reconhece aqueles que mais se sacrificam pela nossa liberdade meus irmãos de farda meus irmãos policiais façam somente o que a lei determina que esse governo vai aprender muito rápido a dar valor ao serviço da segurança pública e eu reforço aqui o pedido para que votem esse pequeno reconhecimento para a segurança pública a direita vive em Minas Gerais obrigado para discutir o parecer concedo a palavra ao deputado professor Clayton presidente vou ser breve primeiro que esse projeto que vem aqui com que vem aqui com a intenção de acordo com o governo de estabelecer aquilo que rege a nossa constituição que é a proporcionalidade do piso já é no meu entendimento uma primeira conquista digo primeira porque nós continuaremos fazendo a discussão entendendo que a lei continua sendo descumprida aqui naquilo que rege a nossa constituição existe uma divergência não só de alguns deputados aqui que defendem a educação mas também já conversei com outros deputados aqui na casa acerca do que estabelece a lei do piso a divergência nossa em relação a interpretação do governo que nós entendemos que é uma interpretação equivocada já que a lei do piso fala em até 40 horas e não a exigência do cumprimento das 40 horas sabedores que somos de que o concurso em Minas Gerais estabelece 24 horas e foi assim que na nossa constituição estadual se reconheceu o piso salarial dos professores é por isso que com muita angústia e inquietação nós queremos que esse projeto ele tenha celeridade e rapidamente nós tenhamos aqui uma resposta positiva para dar a maior categoria desse estado seja de ativos ou inativos que são os servidores da educação mineira além de contemplarmos algumas categorias dentro da educação que ganham menos de um salário mínimo portanto aqui fica o nosso apoio dessa conquista momentânea mas comprometendo-se com todos os profissionais da educação de que juntamente com a nossa presidenta da comissão aqui do meu lado também como eu membro efetivo dessa comissão nós continuaremos lutando para que os profissionais de educação de Minas Gerais ele tenha o seu devido valor o seu devido reconhecimento assim como em outros estados do país eu sempre cito aqui o que aconteceu no Maranhão Maranhão hoje é um exemplo do que diz respeito ao reconhecimento dos seus profissionais também do plano de carreira cargos e salários que os profissionais de educação possuem naquele estado não quer demais lembrar que de acordo com o mentirômetro do sim faz fisco hoje nos cofres do estado nós temos aí mais de 32 bilhões e nunca é também cansativo recordar que nós temos um estado que faz uma manobra contábil para cumprir aquilo que a constituição exige que são os 25% estabelecido estabelecido pela constituição com investimentos na educação quando eu digo manobra contábil que a gente precisa recordar que os inativos desde 2019 estão sendo contabilizados o que é ilegal e por isso a gente também mais uma vez chama atenção aqui do tribunal de contas do estado porque esse órgão tem o papel não só de aprovar as contas com ressalva mas também de cumprir aquilo que está posto na nossa constituição aproveito também aqui presidente para defender uma emenda que eu assinei juntamente com o deputado sargento Rodrigues que é uma emenda autorizativa é uma emenda que também repara um erro que nós entendemos que tem sido recorrente o de não estabelecer a recomposição das perdas inflacionárias aos servidores da segurança como também lutaremos aqui para que o mínimo constitucional da saúde seja cumprido e consequentemente esses profissionais sejam valorizados mas deputado sargento Rodrigues eu tenho ficado extremamente assustado e ao mesmo tempo consternado com a situação desses servidores da segurança pública que por si só já vivem no limite do seu emocional no limite do estresse de outras doenças de ordem psicossomáticas que tem assolado os nossos servidores do elevado índice de suicídio aqui eu não estou falando somente do caso que se tornou clássico por conta dessa servidora da polícia civil que foi alvo de assédio moral assédio sexual e deixou um conjunto de áudios que acabou até se perdendo no âmbito da investigação mas eu relato aqui aquilo que a gente tem ouvido deputado sargento Rodrigues pelos corredores dessa casa dos servidores da segurança pública que tem nos visitado e que tem conversado conosco acerca da sua situação financeira e econômica ontem mesmo antes de entrar aqui para essa comissão e aliás para a comissão de constituição e justiça eu fui abordado por um servidor que perguntou para mim se eu tinha noção de qual seria o resultado na votação da CCJ da emenda que eu assinei juntamente com vossa excelência e que seria colocada aqui para a votação e dizia esse servidor que a sua situação financeira era uma situação muito complicada por conta do excessivo número de empréstimos consignados que ele fez para pagar o tratamento da filha com câncer eu estou relatando aqui deputado sargento Rodrigues uma situação micro que a gente sabe que envolve um grande número de servidores que ao não terem a recomposição das suas perdas inflacionárias e por mais que a gente tenha perto de outras situações de países da América Latina uma situação privilegiada apesar de no ano passado a nossa inflação ela ter atingido dois décimos o poder de compra dessas famílias o poder de compra desses servidores foi gradativamente diminuindo e quem aqui nessa assembleia é provedor das suas famílias os deputados e as deputadas que sabem o que é sustentar a sua casa tem que fazer esse exercício de empatia levando levando essa discussão aqui ao máximo para entendermos que ao aprovarmos as emendas propostas pelos deputados capitaneada aqui pelo presidente da comissão de segurança pública que é o deputado sargento rodrigues que nós estamos promovendo também justiça social estamos mandando um recado enquanto assembleia legislativa para esses servidores os senhores e as senhoras não estão sós se existe um governo que não se sensibiliza com a situação de vossas famílias e de vocês servidores que dão a sua vida para que esse estado seja mais seguro existe uma casa legislativa que tem essa sensibilidade e que concede ao governo pelo menos a autorização para fazer essa negociação porque uma emenda autorizativa ela já é um anúncio já é um recado para esse governo para dizer o seguinte olha podem enviar para cá qualquer tipo de recomposição de perdas salariais que nós aprovaremos então fica aqui o meu pedido também a essa comissão de administração pública que nós façamos justiça e que também concedamos a esse governo a possibilidade de reparar um erro que tem sido recorrente qual seja o de não ouvir uma categoria afetada no seu dia a dia no seu cotidiano sobretudo no seu emocional já que sem dinheiro do bolso pai de família ele não consegue ter a saúde emocional a saúde mental para fazer bem o exercício da sua função esse é o meu pedido presidente para que nós aprovemos aqui as emendas número 2 e 5 obrigado não oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer salvo propostas de emenda e destaques as senhoras deputadas senhores deputados que desejam rejeitar o parecer manifeste-se o parecer foi aprovado por unanimidade destacar 2 a 5 em votação as emendas que receberam opinião contrária do relator emendas 1 3 4 e 6 voto favorável as emendas em votação os deputados e deputadas que concordam com o relator permaneçam como se encontram os que discordam o relator desejam aprovar as propostas de emenda manifesta-se voto favorável as emendas presidente meu voto favorável as emendas presidente voto favorável as emendas as emendas foram rejeitadas em votação a emenda 2 destacada para encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente essa emenda aqui o deputado professor cleito tem eu pego a última fala dele inclusive o professor cleito assinou o deputado caporizo o deputado dorgal o deputado gustavo santana o deputado eduardo azevedo foram 12 deputados que assinaram a emenda é o tratamento igualitário é os mesmos 12.84 para as carreiras da segurança pública para isso já está aprovado portanto os profissionais de educação estão assegurados aqui na administração pública não há nenhum prejuízo para o projeto então o que nós pedimos aos membros efetivos da comissão de administração pública que vote a emenda número 2 favoravelmente porque ela faz justiça a perda inflacionária é de 35.44 mas 12.84 na forma que está para educação já ajuda a diminuir a perda ajuda a diminuir a perda lembrando que foi o próprio governador que bateu no peito e disse olha eu 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 assumo o compromisso eu assumo o compromisso de fazer a a recomposição das perdas inflacionárias eu sei presidente que talvez se eu fosse pedir vossa excelência para exibir o vídeo aqui talvez vossa excelência não tenha essa essa compreensão comigo né mas eu faço questão presidente é de pelo menos colocar o áudio aqui do governador para que todos saibam é essa fala que eu estou falando aqui o tempo todo né falando assim olha o governador fez um compromisso conosco o governador falou que vai fazer a recomposição da perda inflacionária então eu pediria a a minha assessora que deve estar nos acompanhando né que ela enviasse o vídeo tá aqui o vídeo graças a Deus apareceu eu vou aqui presidente botar o áudio vou pedir o nosso som que deixe o áudio um volume maior para ouvir a fala do governador o meu zema é objetivo da minha gestão nós já falamos isso inclusive publicamente conseguir uma recomposição é objetivo da minha gestão nós já falamos isso inclusive publicamente conseguir uma recomposição salarial anual ficar ali anos sem ter uma recomposição no setor privado que eu venho todo ano tinha não é assim no TJ não é assim no MP não é assim na Assembleia o que que aqui vai ficar cinco anos sem ter oito anos sem ter então eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí então nós assumimos esse compromisso de que anualmente nós queremos fazer uma recomposição salarial senão você vai represando o problema e todo ano tem inflação por que ficar três anos quatro anos então presidente aqui o vídeo caso algum colega deputado queira que eu compartilhe o vídeo é esse dito pelo governador dia 23 de setembro lá na associação dos oficiais ele assume o compromisso e ele fala que é impossível ficar ano a ano e que a Assembleia tem o TJ tem então com os servidores da educação estão fazendo justiça parcial a gente sabe que a perda não é esse valor a gente tem conhecimento disso não é isso que a Beatriz Serqueira e o Sindicato pleitei aqui é um valor mais alto para realmente atingir o piso que eles desejam mas o que nós estamos pedindo é um tratamento igualitário é os mesmos 12.84 a inflação do período é 35.44 então está muito distante mas é o apelo que eu faço para os colegas deputados votarem favoravelmente obrigado presidente em votação a emenda número 2 destacada que teve parecer contrário do relator em votação os deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram os que aprovam a proposta de emenda permaneçam como se encontra quem votar contra fique de pé 3 a 3 o relator o presidente vota já deu parecer contrário as emendas vota pela rejeição em votação a emenda foi rejeitada em votação a emenda destacada número 5 que também teve parecer pela rejeição para encaminhar para encaminhar tem a vossa excelência palavra presidente a gente nota que há uma vontade de votar dos deputados basta ter um pouquinho mais de coragem política a emenda número 5 é a emenda que a gente incorpora o abono fardamento da parcela pago no mês de novembro que são quatro abonos então nós estamos incorporando então o governo já paga isso eu queria fazer mais um apelo pela sensibilidade dos colegas deputados aqui que votaram contra que possa atender o nosso apelo na emenda número 5 agradecer a deputada Beatriz Serqueira por ter destacado também a emenda votem sim votem por justiça votem para sensibilizar o governo porque o governo ainda tem direito ao veto vocês tem que lembrar isso o governo tem direito ao veto ainda e o governo manobra muito bem essa casa tem derrotado quando quer sempre os deputados nas comissões então o apelo que eu faço é que pelo menos essa emenda os senhores deputados e as senhoras deputadas possam aprovar a emenda que incorpora o abono fardamento que será diluído em 12 meses incorporando a cada mês uma parcela dividida em 12 vezes ou seja então se você pega aí os 2 mil de abono fardamento divide por 12 que vai dar 166 reais 66 centavos é isso o governo já paga isso para o servidor da ativa então ao incorporar no vencimento básico das carreiras incorporará aos nossos queridos veteranos e aos nossos pensionistas é o apelo que eu faço aos colegas deputados deputado eu quero esclarecer que quando vossa excelência apresentou a emenda imediatamente contactei com o líder do governo e ele nos trouxe uma nota sobre a presente emenda e eu vou fazer a leitura e logo em seguida quero fazer um comentário a presente emenda fere a lei de responsabilidade fiscal uma vez que promoverá o incremento da despesa de pessoal o abono previsto nos artigos 32 e 32a da lei delegada nº 137 trata de verba indenizatória classificada como despesa de custeio ao ser incorporada remuneração básica vencimento básico passa a ter natureza de despesa de pessoal incorrendo assim nas vedações previstas na lei de responsabilidade fiscal outro ponto a ser destacado é que ao ser incorporado do abono haverá um aumento de despesa uma vez que será base para o cálculo de outros benefícios que tem a base de cálculo o valor básico como quinquênio ou ADE a gente gostaria de catar todas as emendas como foi feito no projeto da Minas Caixa mas infelizmente nós temos redações principalmente por lei federal que é a lei de responsabilidade fiscal vossa excelência sempre fala no aumento do salário do governador que foi feito através de um projeto de lei de aumento e não foi nenhuma recomposição mas esse é um projeto de lei da mesa da Assembleia não vem nem do governador que tem a iniciativa privativa de enviar o projeto tudo bem que a Assembleia enviou o projeto a pedido do governador mas ele não teve vice-iniciativa ele teve a iniciativa correta que foi da mesa da Assembleia portanto continuo dando o parecer contrário a emenda e a coloco em votação em votação a emenda número 5 destacada só pela ordem tem vossa excelência palavra pela ordem é rápido porque eu só quero fazer um questionamento que eu acho que é importante nós temos aqui e eu vejo que o tempo todo existe uma preocupação com a lei de responsabilidade fiscal que sempre é esse o discurso mas quando convém ao governo do estado quando eu faço esse questionamento presidente naquele projeto o projeto que nós discutimos exaustivamente ontem que é o projeto que concede benefícios às locadoras e existe um ferimento gravíssimo a lei de responsabilidade fiscal porque toda renúncia fiscal pelo artigo 18 da lei de responsabilidade fiscal tem que vir acompanhado de um relatório do impacto financeiro e também com uma concessão dada pelo ordenador de despesa isso não chegou aqui na assembleia então o meu questionamento não é em relação a vossa excelência mas em relação a nota que foi lida de que se nós vamos discutir lei de responsabilidade fiscal ela tem que valer em todos os momentos era isso presidente obrigado deputado ontem eu estava até preparado para fazer uma uma divergência de opinião com vossa excelência quando vossa excelência fez a leitura de uma nota do sinfafisco eu concordo inclusive eu acho que aquela emenda é até imoral que nós aprovamos o projeto eu acho que ela é imoral mas é um projeto que hoje faz parte da guerra fiscal se vossa excelência não sabe nós aprovamos esse projeto de lei em 2017 ainda na época do governador meu amigo Fernando Pimentel e o mesmo disse que não ia regulamentar porque se ele viesse a regulamentar a lei esse artigo da lei ele perderia receita uma vez que as locadoras deixariam Minas Gerais porque esse benefício não é exclusivo de Minas Gerais vários são os estados de geração que o IPVA é 1% para as locadoras nós fizemos até uma pesquisa dois ou três estados copiaram até nossa lei com IPVA progressivo mas também tem lá meia dúzia de gado pingado de locadoras ou seja Minas Gerais se nós não prorrogarmos o benefício e as locadoras deixaram o estado isso não é falácia são dados técnicos perde algo em torno de 800 milhões por ano de IPVA e mais de dois bilhões de reais de ICMS que é gerado na compra dos veículos pelas locadoras sediadas em Minas Gerais e sem sondados técnicos presidente meu questionamento não é esse o projeto é imoral não não falei que o projeto é imoral você falou eu falei que o projeto é imoral não falou você disse aquela emenda é do IPVA ela é imoral mas é necessária porque ela faz parte da guerra fiscal o que é melhor para o estado perder os recursos perder os locadores e perder recursos presidente eu não quero nem entrar nesse debate o meu questionamento não foi esse o meu questionamento foi e aí vossa excelência trouxe um dado aqui eu entendi vossa excelência que era um dado que deveria vir de acordo com a lei de responsabilidade fiscal não no microfone de vossa excelência mas no estudo oficial por parte do governo é isso que a lei de responsabilidade fiscal exige e o meu questionamento aqui foi relativo a lei de responsabilidade fiscal dizendo que em determinado momento ela vale em outro projeto de lei ela não é aplicada foi esse meu questionamento então em relação específica a lei de responsabilidade fiscal agora o que o senhor trouxe aqui é o que deveria estar presente no projeto que nós vamos discutir porque essa casa vai colocar até em risco a questão da lei de responsabilidade fiscal porque o ordenador de despesa não se pronunciou quando se fala de renúncia é isso que a lei de despesa é o meu questionamento o ordenador de despesa vai pronunciar quando a sanção do projeto porque não foi iniciativa do executivo foi iniciativa do legislativo mas eu queria dizer também deputado que quem quem foi o autor dessa lei dessa emenda que criou o IPVA de 4% fui eu em 2017 eu sei e me sinto confortável hoje revogar porque eu acho que ela é perniciosa ao estado perde dinheiro o estado vai perder receita e não é pouco receita eu entendi o questionamento de vossa excelência pela ordem presidente tem vossa excelência a palavra pela ordem presidente eu disse aqui mais cedo é bom que os senhores estão nos acompanhando aqui o projeto 810 que tratava da Minas Caixa havia impacto financeiro no parecer do relator e todos nós votamos todos nós votamos favorável tem uma questão de justiça qual o projeto 810 tinha impacto financeiro por parte do parecer do relator então o que a gente vê é exatamente o que o deputado é professor Cleita acabou de dizer ora é conveniente aprovar ora não é conveniente aprovar então a gente faz um apelo aos deputados porque a gente sabe que a sanção do governador vai suprir o vício nós temos correntes no direito que fala isso alguém tem dúvida aqui que o projeto 810 da Minas Caixa será sancionado quem relatou foi um deputado da base de governo com um crivo dos sete deputados todos nós votamos favoráveis vai ser sancionado justo deixar claro aqui ver o deputado Rodrigo Lopes justo fazendo justiça mas se a gente fosse seguir a lei de responsabilidade e a Constituição da República na sua iniciativa arrisca ele não poderia ser aprovado mas graças a Deus que o relator não seguiu graças a Deus que o relator não seguiu graças a Deus que o parecer foi favorável então professor Cleito a vossa excelência percebe com clareza e quando a gente fala do projeto do governador deputado presidente a iniciativa é da mesa quando esse projeto começou a tramitar que eu corri lá no projeto eu falei peraí vou ver aqui de onde nasceu levei o presidente presidente e esse projeto aqui o próprio governador Zema me pediu para apresentar então não nasceu da ideia do presidente da Assembleia não quem pediu foi o governador Romeu Zema e o presidente ainda disse ainda eu não disse que partiu da Assembleia eu sei iniciativa eu sei presidente só estou deixando mais claro aqui o próprio presidente da Assembleia falou olha o próprio governador publicou nas suas redes sociais que solicitou ao presidente da Assembleia a apresentação então o que a gente vê é que é difícil é difícil a conveniência política nós estamos aqui agora com o diretor do centro social dos cabos soldados o sargento Oliva meu querido sargento Oliva está comigo nessa luta desde 97 foi estava naquela greve junto comigo pertenceu a comissão de negociação junto comigo está aí já com a cabeça branca de tanto passar raiva de tanto ser angustiado e aqui Oliva nós estamos pedindo para incorporar e o que o deputado professor Cleito trouxe aqui é o seguinte se vai dar parecer nas emendas que dê um parecer técnico porque a gente né dá um parecer técnico peça assessoria deu parecer que não é uma mensagem do governo porque se for esperar o governo todas serão contrárias todas todas mas continuo fazendo um apelo deputado de Alman Galhães para que vossa excelência deputada Nayara o deputado Rodrigo Lopes pelo menos essa emenda nos ajude a ela tramitar para que a gente possa ter pelo menos uma chance de dar uma luz no fim do túnel aos nossos servidores da segurança pública obrigado vossa excelência mais uma vez pela paciência que a vossa excelência sempre teve comigo só complementando deputado consultoria melhor estava aqui que realmente 810 não tem impacto uma vez que isso é um compromisso já assumido pelo governo de Minas desde 2014 a única coisa que o governo está fazendo é repondo os recursos do fundo então não há nenhum compromisso do governo tinha que estar no projeto não está no projeto presidente não está não está esperando ele suspenda a presença de sessão por um minuto faltando companheiro não votava em votação os senhores deputados e senhoras deputadas que desejam votar favorável a emenda permaneçam como se encontro a emenda foi rejeitada precisa não ela fala precisa não eu só voto se empatar voto meu voto foi favorável a emenda tá presidente com voto favorável deputada Beatriz e queira professor Cleito sargento Rodrigues com aprovação da proposta de não a emenda aprovada é porque o pessoal não sabe de nada cadê a nominata agora rapidinho projeto de lei 3.414 de 2021 segundo turno autoriza o poder executivo adora município de turmalina o imóvel que especifica autor deputado Gustavo Santana relator deputado sargento a quem a quem conceda a palavra para proferir o parecer para o segundo turno do projeto de lei 3.414 de 2021 a missão de administração pública de autor de deputado Gustavo Santana o projeto de lei epígrafe autoriza o poder executivo da hora do município de turmalina o imóvel que especifica matéria foi publicada no dia administrativo no dia 3 de 2022 distribuída comissões de constituição de justiça e administração pública conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.414 de 2021 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno este é o parecer senhor presidente obrigado deputado em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação as senhoras deputadas senhoras deputadas que eu aprovo maneiras como se encontram aprovado projeto de lei 4.003 de 2022 segundo turno altera a destinação dos imóveis que trata a lei 21.135 de 10 de janeiro de 2014 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Nova Serrana os imóveis que especifica autor deputado João Vítio Xavier relator deputado sargento Rodrigues a quem conceda a palavra para proferir o parecer parecer para o segundo turno do projeto de lei 4.003 de autoridade do deputado João Vítio Xavier o projeto de lei epica que foi distribuído de autoridade do deputado João Vítio Xavier tem por objetivo alterar a destinação de imóveis que trata a lei 21.135 de 10 de janeiro de 2014 que autoriza o poder executivo vai doar ao município de Nova Serrana os imóveis que especificam conclusão em fase exposta opinamos pela aprovação do projeto 4.003 de 2022 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno obrigado deputado em discussão parecer não há oradores escritos em cesta discussão em votação as senhoras deputadas senhores deputados com a aprovação nesse como se encontra parecer foi aprovado projeto de lei 3.764 de 2022 em primeiro turno autoriza o poder executivo do área município de Olímpio em Noronha imóvel que especifica autor deputado Ulisses Gomes relator deputado sargento Rodrigues a quem conceda a palavra para conferir o parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.764 de 2022 autoriza o deputado Ulisses Gomes o projeto de lei empígrafe visa autorizar o poder executivo do área município de Olímpio em Noronha o imóvel que especifica conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.764 de 2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça obrigado deputado em discussão parecer não há oradores escritos em cesta discussão em votação senhoras deputadas senhores deputados com a própria maneiras como se encontram parecer foi aprovado projeto de lei 3.945 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a permutar os imóveis que especificam e da outras providências em cumprimento de acordo de Cial firmado nos autos do processo 3.034 26.06 29.2013 8.13.024 autor governador Romeu Zeman avoco a relatoria discussão e votação de parecer sobre emendas apresentado em plenário em face exposto opinamos pela regiência número 1 apresentada em plenário e pela aprovação do projeto de lei 3.942 na forma estrutiva número 1 apresentado pela comissão de condição e justiça em discussão aparecer para discutir tem vossa excelência a palavra presidente considerando que é um projeto complexo eu peço vista à matéria vista isso é regimental vista concedida projeto de lei 303 2023 em primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao instituto federal de educação ciência e tecnologia do sudeste de minas gerais o imóvel que especifica autor deputado grego da fundação relator deputado nayara rocha quem conceda a palavra para preferir o parecer de autoria do deputado grego da fundação o projeto de lei epígrafe vis autorizar ao poder executivo doar ao instituto federal de educação ciência e tecnologia do sudeste de minas gerais o imóvel que especifica a matéria foi publicada no diário legislativo de 23 do 3 de 2023 distribuída às comissões de constituição e justiça e de administração pública em sua análise a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou vem agora o projeto este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1º do regimento interno cumpre a comissão de administração pública avaliar-se a operação para a qual se pleiteia autorização atende ao interesse da coletividade inicialmente é sempre pertinente lembrar que a proteção do interesse público constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade nas propostas que pretendem autorizar a alienação dos imóveis públicos a conveniência e oportunidade na matéria é ferida a partir dos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida no caso em apreço verifica-se a intenção de destinar o imóvel que já se encontra cedido para o funcionamento da unidade rural da instituição ao exercício de aulas práticas e teóricas aos estudantes de cursos técnicos e superiores não há dúvidas portanto de que o projeto atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar a prestação do serviço público de educação em claro benefício à população local ademais a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica 73 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que esta manifesta favoravelmente a ordenação pretendida uma vez que o Estado não tem nenhum plano para utilização do bem concluímos portanto que a doação do imóvel a doação do imóvel objeto da proposição em exame otimiza a utilização do espaço público sendo portanto meritória e oportuna diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 303 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo 1 apresentado pela comissão de Constituição e Justiça este é o parecer obrigado deputada em discussão o parecer não há oradores inscritos se há discussão em votação senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam mas não é isso como se encontra aprovado segunda fase discussão e votação sobre a posição que dispensa para essa ação do plenário requerimento 2033-2023 turno único requer ser encaminhado de Secretaria de Saúde para Jardim de Gestão pedi providências para que seja promovida a alteração da resolução conjunta CEPLAG-FEMIG 10.0688 de 26 de dezembro de 2022 que dispõe sobre o cumprimento da jornada de trabalho e a apuração de frequência dos servidores que se refere ao decreto 48.348 de 10 de janeiro de 2022 da Fundação Federal de Minas Gerais e da resolução CEPLAG-68 de 13 de janeiro de setembro de 2022 que dispõe sobre o critério e conceito técnico para avaliação de redução de jornada de trabalho de que trata a lei 9.401 de 18 de dezembro de 1986 e o decreto 27.471 de 22 de outubro de 1987 de forma a segurar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras a redução da jornada de trabalho para acompanhamento de seus dependentes com deficiência nos tratamentos especializados bem como os relativos à apuração de frequência autora deputada Ana Paula Siqueira em votação requerimento as senhoras deputadas e senhores deputados com a própria Unesco como se encontra aprovado terceira fase a presidência recebe os seguintes requerimentos que serão pautados para a próxima semana para a próxima reunião ordinária requerimento 27.01 27.03 27.35 e 27.87 todos de 2023 pela ordem presidente tem vossa excelência a palavra pela ordem se o senhor pudesse consultar os colegas se o requerimento sobre o Isoleta Neves se nós pudéssemos votar e já preparar a audiência para após o assembleia fiscaliza para a gente ter um tempo maior a gente vota amanhã vota amanhã está bem eu queria presidente então pedir declaração de voto tem vossa excelência a palavra para declaração de voto presidente eu quero agradecer vossa excelência por ter pautado o projeto de lei 822 conforme compromisso que o senhor assumiu conosco e tem dado esforços para que nós pudéssemos vencer essa votação aqui na comissão de administração pública hoje pela manhã nós votamos na comissão de constituição e justiça e na próxima quarta-feira amanhã já está pautado na comissão de fiscalização financeira e orçamentária esse projeto ele é importante embora insuficiente porque o reajuste do piso da educação ele é de 14,95 é o reajuste anunciado definido pelo MEC pelo ministério da educação mas o governo Zema encaminhou de 12,85% o governo está atrasado nós estamos em junho e esse reajuste ele é devido desde janeiro deste ano o governo está fora da lei porque o piso salarial é para nível médio de escolaridade e em Minas Gerais o primeiro nível da escolaridade ele é licenciatura plena ou seja precisa ser um valor superior ao piso hoje inicial anunciado pelo MEC e mesmo na discussão que ela é completamente errada do governo Zema mas mesmo se fosse na discussão da proporcionalidade ainda assim o governo não está cumprindo a legislação porque o pisa para nível médio de escolaridade e o valor que o governo quer chegar pela proporcionalidade é para a licenciatura plena que é o nosso primeiro salário primeiro vencimento básico da carreira quero lembrar também que nós temos mais de 30 mil servidores e servidoras auxiliares de serviços da educação básica que hoje recebem remuneração menos do que um salário mínimo é uma situação constrangedora a gente tem feito as discussões tem encaminhado cobrança para o governo de que é uma situação completamente irregular e o governo permanece na inércia em relação a essa situação então eu queria só deixar esses registros dizer que a gente continua batalhando pela correta aplicação da legislação do piso em Minas Gerais que é o piso integral para a jornada da carreira é essa regulamentação que a gente tem no estado mas a importância da Assembleia Legislativa tratar com a rapidez necessária o projeto de lei do reajuste da educação básica que durante todo o primeiro mandato do governo Zema não foi encaminhado nenhum reajuste da educação básica do piso da educação aqui para a Assembleia Legislativa então é um passo importante quando a gente começa a discutir as questões específicas da educação que tem dinheiro a gente já tem trabalhado muito essa questão do orçamento na comissão de educação demonstrando que há recursos recursos vinculados do Fundeb quando chega final do ano sobra dinheiro porque o governo não fez o investimento ao longo do ano nem na questão salarial nem na carreira então a gente segue fazendo esse trabalho e quem da educação básica está nos acompanhando o projeto de lei ele vai se pautar ele já está na pauta da comissão de fiscalização financeira e orçamentária desta quarta-feira esperamos que nessa quarta-feira mesmo ele já esteja pronto para votação em plenário no primeiro turno e vamos conversar cobrar do governo para que rapidamente ele organize o pagamento do retroativo em relação ao que é devido à educação e da nossa parte a gente vai continuar buscando cobrando o cumprimento integral da legislação do piso aqui através do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa então essas as considerações obrigado presidente nós que agradecemos agradecemos deputados e deputadas que aqui prestigiaram nossa comissão nossos assessores consultores e a todos senhoras e senhores e cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece as presidências parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã quarta-feira dia 21 de junho às 9 horas e 30 minutos com o PL 767 de 2023 está encerrada a sessão saúde e paz para todos amém a sessão